E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 45. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje é um podcast especial, né, Boludinha? É, tô nervosa, já falei, né? Vou falar de novo só pra poder deixar marcado se eu falar alguma merda do podcast. Quando a gente começou o podcast, a gente foi fazer uma lista de convidados, né? Quem que a gente vai chamar? A gente, naturalmente, começou com pessoas que a gente conhecia. E depois, pô, acabou os conhecidos, hein? E agora, a Malu falou, bota a Bianca Andrade. Eu falei, tá doida? Mas eu gosto de sonhar alto mesmo que não aconteça, entendeu? Que isso, gente. Bota que a gente vai conseguir gravar com ela. Eu falei, tá bom, vou colocar aqui. E chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o dia. Bianca, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. É pra mim uma honra estar aqui, que isso. É uma honra toda nossa. Feliz demais. Pra quem não conhece, o que eu acho muito difícil, Eu acho muito difícil, mas a gente resumiu aqui o currículo da Bianca. Ela é conhecida como Boca Rosa pelos mais íntimos, sendo que os mais íntimos são 16 milhões de pessoas no Instagram, mais do que isso, e 5 milhões de inscritos no canal do YouTube. É apresentadora, comunicadora, influenciadora digital, empresária do ramo de beleza e cuidados pessoais, proprietária da Boca Rosa Beauty, Boca Rosa Hair e Boca Rosa Company, e também foi participante do BBB 20. Sim, essa sou eu. Faço um tiquinho de tudo. Um tiquinho de tudo. E acho que a gente poderia começar pelo final. Pra quem não tem dimensão, porque muita gente te segue, acompanha a sua rotina já há bastante tempo, viu a transformação, mas às vezes só tem essa ideia de a Bianca é uma influenciadora. E não fica, por exemplo, vendo o tamanho dos seus negócios. Você pode falar um pouquinho do que virou a Boca Rosa? Sim, na verdade, hoje a gente fala que Boca Rosa é o império que a gente quer construir, e a gente quer ter vários braços nesse negócio. Então, o meu maior sonho, o meu objetivo, falando até um pouco pro futuro, é ter uma marca de cabelo, que eu já tenho, de maquiagem, que eu já tenho, mas tipo esmalte, roupa, calçado, tudo que tenha essa assinatura Boca Rosa, porque a gente chama que é um modelo Boca Rosa de trabalhar. A gente faz um estudo 360 de como é trabalhar hoje em dia com a internet, principalmente usando um marketing muito forte nas redes sociais, que é o que todo mundo busca hoje em dia, e eu já tenho já essa bagagem de 10 anos. Eu sempre falo em toda entrevista que eu cheguei na internet quando tudo era mato, então foi uma das primeiras influenciadoras desse Brasil. Então, eu tenho muita bagagem de quem viveu mesmo, e eu acho que essa vivência é muito interessante de aplicar nos negócios hoje em dia. Então, é uma troca. Eu aprendo muito com o universo dos negócios, de fazer ideias virarem grandes negócios, e eu quero que isso crie uma escala gigantesca, que fique gigante, que vire referência. Porque eu acho que é um modelo de trabalhar do futuro que já pode ser usado hoje em dia. Como usar a força das redes sociais para você ampliar o seu negócio. Como fazer uma ideia que você achava que seria um conteúdo para as redes, mas como você faz isso virar uma marca. Como você faz isso faturar milhões. Como você cria hoje em dia, por exemplo, o meu office, que é o Boca Rosa Company. Na verdade, o Boca Rosa Company abraça todos esses projetos. Porque eu vou navegando entre ter produto no ponto de venda, tipo, eu sei o que é vender um batom, tipo, quantidade de batom, como é desenvolver um produto. Eu sei como é ter uma vida artística, que é se comunicar, lidar com imprensa, com a internet, imprimir o que eu quero imprimir. Hoje, por exemplo, estar aqui nesse podcast, os sócios, é muito importante para mim também, para a minha trajetória. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento de entender que esse público atinge, esse público ainda está me conhecendo. Então, a gente faz todo esse estudo. Então, tudo isso encaixa dentro do Boca Rosa Company, que são todas as formas de trabalhar que a gente tem dentro de Boca Rosa. E é praticamente isso. A gente agora lançou o nosso office, o nosso escritório, e ele é 100% Instagramável. A gente se inspirou nos maiores... nos maiores escritórios que trabalham com tecnologia. Então, Facebook, Google, quando você olha, são todos 100% Instagramáveis, justamente por isso, porque hoje o mundo é filmado, né? Se você falar o pé da letra, o mundo é filmado, tudo. Totalmente. Os bastidores não estão mais nos bastidores. Estão nos holofotes hoje em dia, né? Hoje em dia é até mais interessante para mim assistir bastidor até do que o produto pronto, assim. está ali junto, sabe? Então, a gente criou também esse escritório que era um sonho da minha vida. Inclusive, vocês estão convidados também para ir lá conhecer lá. E lá, ideias loucas viram um negócio. E eu amo isso. Eu falei para o Bruno... Eu falei isso em algumas palestras recentemente, e eu acho que você imprime isso na sua trajetória, que você conseguiu, como influenciadora, perceber o poder da sua marca e da sua influência. O que poucas influenciadoras, agora mais, né? Depois de você, inclusive. Depois que alguém faz, o pessoal começa a aprender. Eu, inclusive. É muito bom isso, né? Eu tenho tentado, eu lancei minha marca, né? Tenho o Sex Shop também. E eu tenho... Em vez de fazer propaganda de outras marcas, eu faço propaganda da minha própria marca, das minhas marcas. Maravilhosa. E você faz a mesma coisa. Eu acho que você foi uma das pioneiras nisso. Você chegou lá e falou, caramba, eu estou trocando influência que é caro para caramba por trocados, enquanto eu poderia construir um império. E aí você construiu. Exatamente. É, hoje a gente, eu olho para trás assim e falo, nossa, como isso tudo foi acontecendo na minha vida, sabe? Porque comecei há 10 anos atrás, não era um trabalho ainda. Isso é muito interessante falar. Há 10 anos atrás, você gravava vídeo porque você era um hobby. Não tinha dinheiro. Mas há 4 anos atrás, quando se fazia vídeo, quando a gente começou, era difícil ainda explicar. Hoje em dia, as pessoas entendem. É rápido, né? Há 10 anos, gente. Volta para 2011. Eu nem usava WhatsApp. Ah, exatamente. Não tinha Uber, não tinha nada. O negócio era neolítico comparado ao que a gente faz hoje. É, exatamente. E eu, por exemplo, não tinha um celular com câmera porque eu ainda morava numa comunidade, ou seja, eu não tinha grana. Então, eu era alímena gambiarra, mas isso foi uma característica muito forte minha. E é uma essência que eu jamais posso perder na minha vida. Independente de, tipo, hoje você tem um império. Sim, hoje eu entendo que eu tenho um império, mas o que me trouxe até aqui... Mas uma gambiarrazinha sempre bem-vinda, né? Até hoje. Até, mas eu acho que aí... Dá um jeitinho assim, aí funciona. Quando você fala, você falou de um ponto importante que me chama a atenção, que é, eu ganhava tal quantia para fazer para tal marca e hoje eu posso construir o meu império. Então, acho que é muito mais sobre você fazer a sua história, sobre você mostrar para que você veio, do que o dinheiro em si. Entendeu? Porque às vezes é tanto investimento ter uma marca, agora você sabe como é. Vou ver, ah, faturou. A treta que dá, né? A treta que dá, ah, faturou 120 milhões pela Forbes e tal. A Forbes deu esse dado e eu falo, gente... A gente nem tem esse dado atualizado. Isso que eu queria que você... Você pode passar alguns dados, por exemplo? Números. Faturamento, pessoas que trabalham hoje com você, só para o pessoal ter uma noção. Sim, então, no ano passado, em 2020, a gente faturou 120 milhões com o Boca Rosa Beauty apenas, isso não é cálculo... Galera, acho que é tudo, né? Só com o Boca Rosa Beauty e essa... Que são a marca de... De maquiagem. Sim. Para explicar para os homens, a gente tem bastante homens aí. É verdade, né? Aí o homem não entende, o homem não sabe. Ô, Marada, então. Eu tenho uma marca de maquiagem, ela é uma das marcas mais vendidas do Brasil. Inclusive, a gente tem dois produtos que qualquer prateleira que ele encosta, ele vira o produto mais vendido do lugar. Por exemplo, a gente tem parceria... É o Rímel? Aham, o Rímel e o Lip Tint. Exatamente, os dois produtos. E a gente tem parceiros B2B, que são Renner, Riachuelo, C&A, Sephora, então são grandes marcas que trabalham com a gente e esses dois produtos encostam na prateleira deles e viram mais vendidos da Renner, sabe? Então é uma potência muito forte, mas isso é o resultado de quem trabalha 360, de quem faz um overview do que eu preciso para eu chegar na prateleira, porque eu era uma menina online, né? Então eu era do arraste para cima. Aí eu falei, gente, como é que eu vou do arraste para cima para o PDV, para o ponto de venda? Como é que eu vou levar essa galera para lá? Então eu comecei, eu virei uma chavinha, assim, meu mindset virou de um jeito que eu penso assim, eu tenho dois seguidores, como é que eu faço para conquistar mais 16 milhões? Então eu vou ali na raça, se eu tiver que desgotar algum produto, eu tenho uma outra marca que é Boca Rosa Hair, que é de cabelo, que na verdade ia ser só uma linha assinada minha. E eu entendi a potência do produto de cabelo no Brasil. Aí eu falei, calma, eu acho que eu posso dar o selo Boca Rosa nesse produto também. E são cocriações, na verdade, então com Boca Rosa Beauty, quem fabrica e distribui é a Paiô, e eu sou a diretora criativa. Ainda tem essa parte também do meu rolê, porque quando a gente vai desenvolver um produto, eu me coloco também, faz parte desse estudo de overview, eu sentar e falar, tá, qual é a tendência de agora? O que está bombando lá fora? O que vai funcionar para o meu público? O que vai funcionar para um público maior? Para esse tal público que eu quero atingir? Então a gente faz esse estudo dentro de Boca Rosa Company, que é o meu time. Hoje a gente tem 20 pessoas trabalhando com a gente diretamente, e indiretamente. Infinito. Imagina, né? Porque é distribuído pelo Brasil inteiro, a gente vende no Brasil inteiro, a gente quer ir para fora, inclusive Portugal é nosso próximo alvo. E eu tenho essa vontade gigantesca também de trazer esse modelo de negócio para o mundo. Porque eu vejo que é algo diferenciado mesmo. E eu acho que quando você enxerga o seu negócio assim é quando você se apaixona. E aí eu quero levar esse modelo de negócio para fora, enfim, e crescer cada vez mais. Então a sua marca, ela é produzida pela Payô, mas vocês ajudam na criação. Você e seu time. Toda parte. Você entende o que o público quer, que é o mais difícil. Mas como você tem contato direto, eu vejo isso no meu público, né? Como a gente tem um pouco mais de proximidade com o nosso público, isso é uma coisa que às vezes a gente até consegue antecipar algumas necessidades. pensando também, não sei como que você faz essa criação, mas você pensa também no que você gosta, talvez. Exatamente. E o que não tem no mercado também. Eu sempre falo que inovar lidera mercado. Então seja uma inovação que, o menor que seja, às vezes um diferencial numa embalagem. Você fala, nossa, será que realmente vai causar isso tudo? E às vezes você, por exemplo, eu entendi que o batom brasileiro, ele era sempre escuro a embalagem e redondo. Aí eu falei, ah, não vou fazer escuro nem redondo, vou fazer a tampa branca e quadrado. E aí eu descobri que ele não rolava na bancada, quando ele é quadrado. Então assim, fica mais bonito, mais fácil de ver. Hoje a gente até voltou para o redondo, porque eu sou muito dinâmica. Mas a gente fez história no começo com isso também. Um outro produto que a gente lançou, que virou um sucesso, são as nossas paletas. As paletas, na verdade, a gente criou, uma paleta, para quem não sabe, é tipo um produto, são três produtos em um só. Tipo, ao invés de ter um blush só, eu fiz um produto que são três tonalidades de blush em uma só embalagem. Sendo que no mercado brasileiro, às vezes a embalagem, às vezes não, a embalagem é mais cara que o próprio, que é a própria matéria-prima do produto, do pó do blush em si. Então a gente investe em uma embalagem mais bonita, a gente otimiza, coloca três produtos, ou seja, vira um três em um, então custo-benefício maravilhoso. Consigo vender isso com muita verdade nos meus stories, é onde eu uso as redes sociais. Consigo explicar essa parte mais detalhada, isso vende muito. Hoje você, por isso que eu falo, hoje você falar dos bastidores vende mais do que simplesmente ser um produto bonito. Então se você explica a dinâmica dele, por que que eu criei desse jeito? Por que que eu cheguei nessa conclusão aqui? Isso engaja muito mais, história engaja, né? Storytelling é uma coisa muito forte. Então eu explico o que acontece, a galera fala, nossa, esse produto tem um estudo, sabe? Tem uma dedicação. Esse é pra mim. Tanto que a gente cria uma cultura mesmo dentro de quem consome boca rosa, sabe? Porque é isso, são produtos feitos, eu desenvolvo ali cada um e eu sou maquiadora também. Então por isso que maquiagem pra mim é muito forte. Cabelo, você começou assim, né? Hã? Você começou com maquiagem. Comecei com maquiagem, é a minha história de verdade, né? Então comecei lá atrás falando sobre produtos e eu falava assim, tipo, ah, tem esse produto caro e esse barato. eles são primos, eu ainda falava, eles não são irmãos. Então eu chamo de primo baratinho, aí eu criei um quadro com isso. E até essa sinceridade conecta também. Tipo, não é a mesma coisa, esse aqui custa dois reais, eu já mostrei um produto de dois reais, eu comprava lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, no nosso bom Saara, e um produto da MAC, por exemplo, que custa, sei lá, setenta reais. E eu comparava e falava, o efeito é muito parecido, não é idêntico, mas dá pra dar o close. E isso começou a viralizar também. Eu tô pensando aqui, você falou do seu faturamento, e comecei a fazer umas contas já. Falaremos disso aqui à frente. Eu sabia que eram números grandes. Eu vi a live que você fez com a Forbes. Mas antes de chegar nessa parte, bom, primeiro, pessoal, eu pedi pra vocês compartilharem aqui o episódio. Não é todo dia que recebemos Bianca Andrade aqui no Podcast de Sócios. Vocês estão tendo curtir. Essa é a parte que eu xingo o telespectador pra ver se ele curte, porque eles são safados. Eu tô observando aqui quem está online, quem tá fazendo, quem curtiu ou não, tá? Eu vou ver também, então. Eu sou um pouco mais educado nesse ponto. Eu posso que gentilmente vocês compartilhem o episódio com as pessoas mais próximas, os 10 mil mais próximos. Se cada um fizer a sua parte, te alcança mais pessoas. E a gente separou umas perguntas aqui, Bianca. A gente evitou polêmicas porque nós gostamos de você. Somos realmente fãs. A Malu te adora, como eu já deixei isso aqui bem claro. Então, por exemplo, futebol a gente não vai discutir aqui. É muito polêmico. Mas pegando a primeira, sobre religião. Afinal, quem é o Deus verdadeiro, qual religião está certa e por que todas as outras estão erradas? Você pode falar um pouco sobre isso? Gente, muito tranquilo começar assim. É bom que fica de boa. Isso, fica à vontade. Mas pegando então do começo. Poxa, você começou lá atrás, 2011, né? Pelo que você falou, mais ou menos assim, há 10 anos. Então, não tinha nada de fato. Como que veio a ideia de você começar a criar conteúdo na internet numa época tão distante onde não tinha tanta gente fazendo isso? E por que você escolheu maquiagem? Como é que foi esse início? Eu sempre fui muito vaidosa, assim, né? Vem da minha mãe. Eu era aquela criança que pegava necessidade escondida da minha mãe, tacava por na cara, achava que ninguém estava reparando. Minha mãe me via com 8 anos de idade, minha filha, que você está fazendo a sua vida. Ai, máscara de cílio, passava. Então, eu sempre fui muito vaidosa. Eu sou, eu jogo tudo para o signo porque aí me dá uma, eu tiro de mim isso. Eu sou libra com leão. Então, a vaidade está ali estalando sempre. Eu sou leonino. Mentira! Então, meu ascendente é leão. Mas eu superei alguns defeitos do leonino. Dizem que o leonino é meio arrogante, por exemplo. E mesmo sendo bonito, inteligente e rico, eu não sou arrogante. Eu sou um cara muito humilde. Tranquilo! Bacana, bacana sua humildade. Sim, sim. Bacana, importante. Humildade sempre. Mas então, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu já tinha essa característica. E a maquiagem sempre foi, está ali, né? Sabe quando você tem dom para a parada? A primeira maquiagem que eu fiz, eu falei, nossa, eu arraso nisso aqui. Aí vem a leonina, né? Não fui ruim, não. Não fui ruim. Eu amo que aí minhas fãs vão lá e pegam as primeiras maquiagens que eu postei e elas acabam com a minha raiva. Mas assim, para a primeira maquiagem, eu acho, ok, eu acho razoável. Então, eu tive uma facilidade que eu penso, minha letra é horrorosa. Eu desenho muito mal e do nada faço um delineado maravilhoso. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Então, eu fui começando... Não olha para o meu. Comecei. Faço um carro, delineador. Não, estou brincando. Mas aí, eu comecei a me apaixonar mesmo. Virou uma paixão. E naquela época, eu gosto muito de falar sobre mulheres que me inspiram. Então, a primeira influenciadora, na verdade, blogueira, né? Porque antes era blog. Brasileira, se chama Andresa Goulart. E eu acho que ela merece muito esse reconhecimento. Eu falo para ela, hoje ela é minha amiga íntima. E eu falo para ela, Andresa, um Brasil te deve um muito obrigado porque você foi a primeira. Então, antes de mim, ainda veio ela, tipo, meu Deus, vou gravar um vídeo aqui de maquiagem para me distrair. E tudo mais. Então, começou assim, eu já amava maquiagem, conheci a Andresa Goulart, na verdade, eu estava assistindo um vídeo de clipe, né? Eu sempre fui uma menininha muito dançante. E aí, eu estava assistindo lá clipes de dança e uma maquiagem, tipo, do lado, tutorial inspirada na maquiagem da cantora que eu estava assistindo. Cliquei ali, assim, esse universo se abriu para mim da maquiagem. Eu falei, nossa, mas ela ensina de graça na internet, meu Deus, que tudo. E aí, comecei a engolir, assim, os conteúdos dela e, obviamente, quis reproduzir. E aí, comprei a mesma paleta que ela tinha e fui entendendo o poder de influenciar que a gente tem, que na época não era influenciador, não tinha esse nome, influenciador. Era youtuber, né? Quando você começou. Blogueira no começo, né? Porque a gente tinha um blog, realmente, a gente escrevia, tipo, antigamente eu ensinava tudo por foto e texto. E aí, em seguida... Você começou escrevendo, não era nem vídeo. Ah, no blog também. Eu comecei em blog, escrevendo, tipo, tirava foto, aí escrevia, pegava a câmera da minha mãe escondida que ela tinha um bufê, né? Minha mãe, a camerazinha dela tirava foto e ela... E aí, em seguida, eu mesma, mesmo morando na favela, mesmo não tendo grana, eu trabalhava com a minha mãe no bufê dela. Um exemplo, ela tinha uma profissional que fazia mesa de frios. Aí eu falava, mãe, eu aprendo isso aí. Tu me dá esse dinheiro que aí eu já vou juntando aqui e, tipo, desde a minha primeira câmera, meu primeiro computador, meu primeiro material, tudo eu comprei com o meu dinheiro. Então, isso também é um orgulho que eu tenho, porque a Bia, de 16 anos, lá de trás, que nunca pentelhou a mãe, sabe? Ah, mãe, não compra isso pra... Sabe? Porque eu quero comprar uma câmera. Então, desde essa época, eu já entendi aí que precisava de um corre meu, assim, sabe? Muito forte. E, assim, eu fui me apaixonando e fui fazendo ali entre trancos e barrancos, realmente, muita gambiarra. Eu lembro que eu gravava vídeo e eu morava na favela, né? Então, acabava a luz ali no meio do vídeo. Minha casa sempre muito cheia, com muita gente. Nossa, eu imagino a... Muito barulho. Então, eu me estressava. Eu falava, mãe, por favor. Eu falava, ô, minha filha, te apoio em tudo. Mas, você não vai fazer? A mãe cala a boquinha, né? Pra bonita gravar um vídeo, porque não era um trabalho até então. E o carioca nem fala alto, né? Não fala... E minha família parece... Sabe a grande família? Quando se ronde todo mundo, eu escuto a música. Né? Olha, é uma falação, todo mundo fala igual uma matraca. Que vocês perceberam, eu falo pouco, né? E aí, naquela época, eu fui a primeira influenciadora que alugou uma sala comercial pra trabalhar. Olha. Então, eu amo essa... Essa sala foi em que ano, já? Ai, meu Deus, foi em que ano? Acho que foi uns sete anos atrás. Ah, então, depois de uns três anos, já tinha a sala. E eu ia perguntar isso, quando que começou a vir dinheiro? Porque os primeiros vídeos, ninguém vê. É. Ganha quase nada. Quando que você viu assim, nossa? 300 pessoas e ele ficava, yes! Eu lembro da gente comemorando quando o primeiro vídeo dela bateu 100 pessoas vendo. Não é tudo, é gostoso. Gente, é porque... E você tá falando de gambiarra, a gente começou com um pote de whey, que eu venho da vida fitness, enfiado com um pé de pé. Mas era um whey de uma marca legal. Vamos deixar claro isso. Não era... Como era? Era um cano de PVC. Era um cano de selfie. O meu era... Olha o meu. O meu era uma vassoura. Eu pegava a luminária do meu irmão, que sempre foi muito estudioso. Hoje ele trabalha no meu comercial, né? O cara é um gênio. E aí ele tinha uma lâmpadazinha pra estudar, eu pegava a lâmpadazinha dele, virava na minha cara, botava... Ela tinha uma presilhinha assim, prendia no cabo de vassoura. E aí colocava a tábua de vassoura ali, meus livrinhos em cima e... Mandava ver. Mandava ver. Era assim também. Olha como é que... Como são as coisas. Todo começo é assim, né? Mas você perguntou sobre a primeira marca, assim, que veio me procurar, né? Isso. Quando você viu, caramba, esse negócio aqui tá virando. Dinheiro que entrou. E você falou, isso aqui é um negócio, né? São Rob. Sim. Eu acho que o primeiro dinheiro que entrou, eu não lembro se foi através de alguma publicidade pequenininha com um site que vende várias marcas de maquiagem, ou se foi do YouTube. Porque eu lembro que eu tirei, meu primeiro saláriozinho do YouTube foi R$400. Eu tirei do YouTube, que pra mim já era, meu Deus, R$400. E eu fui comprar umas maquiagens caras, que é pra poder fazer ali com barato, porque o barato já tinha muito, então eu precisava comprar maquiagem cara. Então eu fui pra uma loja da Mac que comprei. Você reinvestiu no negócio. Exatamente. Comprei pra fazer mais conteúdos e tal. Então, eu acho que foi do YouTube, foi o primeiro dinheirinho que eu vi, que eu falei, ué, gente, mas dá pra ganhar dinheiro com isso. E aí eu já via já algumas lojinhas, tipo a Andresa Goulart, ela indicava uma lojinha ou outra lá. E aí eu entrar em contato com as lojinhas, falava, oi, tudo bem, lojinha? Você me manda uma paleta que eu faço um vídeo pra você? Então começou no permutão mesmo. E aí em seguida, as coisas começaram a se movimentar, assim, sabe? Então eu via alguém fazendo uma publicidade, e falava, ah, então dá pra... Essa paleta que eu tô mostrando, dá pra eu falar com a marca que eu uso, que eu vendo pra outras pessoas, e que ele tem um retorno bacana com isso. Então começou com essa conexão, assim. E aí um passo importante mesmo na minha vida foi em, acho que, eu tinha, eu não sei em que ano, eu tenho que decorar melhor os anos, mas eu tinha, acho que, 18 anos, e eu fui tomar café com a Ana Maria Braga. Então foi a primeira influenciadora a tomar café. Ah, eu já vi esse vídeo. A maquiagem não tava muito legal, não. Eu tive uma peça. Aquelas que metem o pau. Eu tive uma peça, essa história é muito boa. Eu tive uma peça também chamada Boca Rosa Peça, que eu já naveguei esses 10 anos, eu gosto de me provocar. Falei, o que eu vou fazer diferente agora? Fiz uma peça incrível, inclusive, rodou o Brasil inteiro. Nessa peça eu contava essa história. Que, na verdade, eu cheguei com a minha maquiagenzinha, eu ia me maquiar, e aí o maquiador falou assim, não, vem que eu te maquio. Falei, gente, deixa eu ver quem eu quero sair. Quem eu vou, quem eu vou me inspirar? Débora Seco, não sei. Falei, acho que o povo tá meio caro-landíaco. Falei, quero parecer com essas roupas. Que ano, você lembra, Bia? Eu tinha 18, eu tenho 27. Então eram uns 2013, por aí, não era? Você começou com 16? É, por aí, por aí. E aí, era lorinha ainda, nem tinha virado... Nossa, Ana Maria Braga, que teve a fase ruiva da minha vida, foi por isso que eu lancei Boca Rosa Ré, porque o ruivo foi uma característica muito forte também da minha trajetória, que as pessoas mudavam o cabelo junto comigo, enfim. Então, foi antes disso. Então, foi... Eu tinha, foi mais ou menos em 2013, 14, eu acho, ou 15. Acho 14, 15. Bruno, tu dá um Google pra gente falar certinho aqui. E aí, eu falei, nossa, vou aparecer com quem, meu Deus? Com o cara ali na Dicma, com... Ah, então você meio que se inspirou em alguém, mandou o cara fazer. Falei, eu já tava sentindo em mim. Falei, eu vou sair daqui, eu vou tomar café da manhã, igualzinha Gisele e Bide, com certeza. Falei, moço, arrasa, só vai. Eu sempre muito informal, né? Uma coisa que eu levo muito pra minha vida. É o do carioca, isso é informal. E eu acho que aproxima, sabe? E aí, eu sentei e falei, moço, arrasa, vai. Aí, eu vou arrasar, aí eu vou ter brush e tal, o negócio. Só que eu sempre fui muito... Eu falo que eu tenho um estilo de maquiar mais carregado, né? Tanto que eu me inspiro nas drags pra me maquiar. Eu falo que eu faço maquiagem drag. Que é aquela quebração, que é afinar nariz, que é fazer aquela pelona, blush e tal. E ele me deixou completamente natural, né? E na época, eu não tinha muitos recursos, né? Não tinha todas as harmonizações que eu cheguei hoje aqui. Muitos recursos, é ótimo. Não tinha, assim, uma plástica. Eu não tinha um negocinho, uma rima. E o ófala, isso hoje em dia, né, gente? Enfim, não vamos ficar escrevendo desse padrão da beleza. Mas na época, eu era super. E aí, eu falei, gente, lascou. Me olhei no espelho, assim, falei, tô maneira não. Falei, mas eu vou no carisma. Faz o quê? Quase chorando, eu tô horrorosa. Aí, você foi lá falar sobre maquiagem? Como blogueira, tipo... Como blogueira. Por morar na favela. Porque na época, eu ainda morava na favela da Maré. Inclusive, um beijo pra galera da Maré. Parque União, sou do Parque União. E aí, eu ainda morava lá. O que que aconteceu? Eu saí no Jornal da Maré, o Rede de Notícias. Uma amiga minha trabalhava nesse jornal. Me indicou, eu saí na capa desse jornal. E aí, essa capa parou na produção da Ana Maria Braga. Ela, nossa, uma menina que mora na favela e trabalha com a internet, já ganha dinheiro com isso, que legal. E aí, fiz uma matéria num evento, assim, do YouTube, por exemplo. E aí, dessa matéria, a produção dela viu e falou, vamos chamar essa menina pra tomar café aqui com a gente? Então, ela me chamou um dia antes. Aí, a unha tava horrorosa, o cabelo com a dedo pra fazer, de raiz, sabe, era loira na época. Sacanagem. Sacanagem. Não, eu fui ali no... Guerreira. Guerreira. Aproveitou a chance que apareceu. É isso, a oportunidade é o que você faz dela. Então, assim, eu não tinha nada. E foi marcante. Muito marcante. Por quê? Ali, as primeiras marcas mesmo, sei lá, boticário, me enxergaram. Falaram, ó, que legal essa menina faladeira. Fui tomando café com a Ana Maria. Também que eu não tomei um café, porque eu comi de derrubar tudo, né? Ficava nervosa. Tive febre. Então, são os bastidores que acontecem, né? De uma história que muitas vezes as pessoas não sabem, mas eu fui sozinha, inclusive, porque não tinha ninguém pra ir comigo no dia seguinte. Minha mãe trabalhando com festa, a família inteira trabalhava com ela. Fui na Carina Coragem, aceitei lá com a Ana Maria Bragdali. Perguntando e ali, respondendo e falando e tal. E na época eu não tinha nem celular com câmera. Então eu não pude nem avisar, foi no susto mesmo. Do nada tava você lá. Do nada. E no mesmo dia à noite eu tinha várias formandas pra maquiar, porque eu também fui maquiadora durante um tempo. Tem gente, então, que tem no currículo, ah, Bianca me maquiou pra minha formatura. Tem. Olha que legal. Tem. Inclusive, nesse dia eu cheguei na casa delas, eu falo, gente, você tava na Maria Braga de manhã, e eu cheguei na casa delas toda suja de lama, porque minha vida, né? Deus faz umas coisas assim diferentes pra ficar legal quando eu contar, sabe? E aí passou um ônibus e me molhou inteira de lama. E aí penso, eu tava na Maria Braga, de manhã ali com ela linda falando sobre o meu trabalho, e a noite toda cagada pra maquiar a galera, mas fui. É isso. E aí no dia eu falava, Deus, que loucura, né? De manhã eu tava ali no luxo. É só pra depois de 10 anos você falar, então aconteceu isso. Exatamente. Os perrengues sempre são bons de contar. É muito bom porque conecta, né? Porque quem tá no perrengue, e hoje todo mundo tá no perrengue, sempre tem, tem um perrengue na vida de vocês, todo mundo tem, é uma coisa que todo mundo tem em comum. Então quando você fala sobre isso, as pessoas falam, ufa, não é só comigo, vou continuar então aqui. E já é uma forma de motivar as pessoas, né? Porque o meu grande propósito hoje, eu acredito que seja esse. Motivar mais mulheres a acreditar, a empreender, e em cada nicho que eu me desenvolvo, eu sei que eu inspiro alguma mulher diferente pra fazer acontecer a sua própria história, seu próprio império, sabe? Não depender de ninguém pra isso. E te perguntar também, Bianca, porque a gente passou por isso. A família no começo achava que era um hobby. Lá em casa era assim, ah, o Bruno ganha dinheiro, porque eu era militar, e a Malu grava uns vídeos aí na internet. Até a mãe dela uma vez apresentou a Malu e falou, ah, minha filha é só blogueira. Ah, eu, é o quê? E já ganhava dinheiro nessa época ainda. Trabalha igual. Mas no começo o pessoal via assim, ah, tá gravando e não tem dinheiro nenhum entrando. Quando que tua família viu, caramba, Bianca, tá ganhando dinheiro com isso mesmo? A primeira que me apoiou foi a minha mãe. Desde o comecinho? Desde o comecinho. Porque assim, na hora do perrengue, que eu sou muito baguncente, ela ficava brava às vezes, ela se chateava com algumas coisas, mas mesmo assim, no fundo, no fundo, ela falava, filha, eu acredito tanto em você, e eu lembro assim, ela lavando o louço do lado secando, e ela falando, filho, eu acredito tanto em você, eu acho que essa, tipo, você fala tão bem e tudo mais, sabe, mãe, assim, eu acho que você vai crescer tanto ainda com isso, só que era tudo muito novo, né, esse é o preço que a gente paga de ser pioneiro. Que ninguém sabe, ninguém entende ainda. Hoje a gente movimenta grandes áreas do nosso país, assim, né. Então, é, mas naquela época não. Então, eu tive essa parte difícil, mas a minha mãe sempre esteve ali do meu lado. Me enchei no saco um tiquinho, me enchei no saco um tiquinho, porque eu também enchi o saco dela muito. Mas a minha mãe sempre me apoiou, então, por mais que, tipo, tinha gente que não entendia, né, nossa, ela só grava. Doida, grava vídeo pra internet. Quando você vai parar pra gravar, assim, tipo, como é que você vai explicar pra alguém? Tipo, eu tô na casa da minha avó, eu quero gravar um vídeo aqui, me bateu uma aspiração, eu quero gravar aqui. Como é que minha avó entende, né, que eu tô igual uma doida, falando sozinha pra um celular, uma câmera na época, que nem era celular. Minha avó não entendia. Mas, enfim. E aí, eu mostrava pra elas os vídeos, eu tentava mostrar o que era, então. Tipo, ó, eu sei que vocês não entendem, então deixa eu mostrar. Tipo, é isso que eu faço. Eu mostrava meus vídeos, mostrava o que eu fazia, o meu conteúdo, daí dava risada. Falar, que diferente isso. Então, acho que quando a pessoa não entende o que você faz, mostra o que você faz. Porque se você acredita no que você faz, é uma parada legal, se é um conteúdo legal de entretenimento, seja maquiagem, seja qual o seu nicho, vai, vai, aquela pessoa vai se interessar pelo que você faz de alguma forma, se você faz com paixão, entendeu? Se é uma parada legal. É, você tem que ser o primeiro a acreditar no seu trabalho e contar, né? Exato. Pras outras pessoas. Acho que muita gente que trabalha com internet às vezes fica com vergonha, mas se você tem vergonha do seu trabalho, é que você não confia, né? E como que as pessoas vão saber sobre o que você faz e depois apostar em você, se você não consegue contar isso com paixão e tudo mais? É, eu lembro que lá atrás eu participei de uma roda de, né, Tio, com alguns empresários e teve um cara que falou, e logo antes de um outro, ele falou de uma maneira muito animada do negócio dele e era um negócio totalmente normal, acho que ele vendia, sabe, material pra festa, vamos colocar assim. Eu adoro isso. Mas ele falou com tanta empolgação que eu falei, caramba, se você fazer uma festa eu vou comprar desse cara. E depois vem outro cara que falou de uma maneira tão tímida do negócio dele e vendia produto de limpeza. Eu falei, caramba, eu não acredito que esse cara vai pra frente falando assim do negócio, ele não estava empolgado com aquilo. E você começou tudo como influenciadora. Quando que você viu que valia a pena sair dessa parte só do online pra decidir ter uma marca que é um baita trabalho, é muito mais risco, envolve investimento. Como é que veio a ideia? Na verdade, eu fui rosto de várias campanhas, de várias marcas e eu sempre gostei muito de me provocar. Eu acho que isso é muito interessante, você se reinventar. Às vezes as pessoas perguntam, como você está há 10 anos em ascensão? Eu falo, gente, é sobre você se provocar porque tem tantas versões nossas pra gente explorar, a gente pode ser sempre uma versão nova. E aí nessa vibe, eu fiquei olhando assim ali, fazendo comercial de cabelo, não sei o que lá. Eu falava, nossa, mas é tão legal o bastidor. Eu ficava vidrada, sei lá, no saquinho de areia que a produção colocava pra câmera ficar maior, sabe? Ficava vibrando umas coisas assim e eu vi que eu já estava saindo já daquela atmosfera de ser só o close. O close era legal, mas era uma parte só. Eu sabia que eu tinha que explorar mais coisas. e eu comecei a tentar entender qual era o conceito da campanha, o que eu estava vendendo, por que eu estava vendendo. E eu comecei a aprender a vender, porque eu não sabia vender, eu era muito tímida. Exemplo, sei lá, prêmio, eu participava de premiação e aí eu não conseguia divulgar os meus prêmios. E olha que eu ganho, tipo 98% dos prêmios que eu participo, eu ganho por conta do público. Porque as famílias a bichinha não conseguem mesmo, eu tinha dificuldade de parecer, ser arrogante, porque eu tinha isso, o que me trouxe até aqui foi a minha essência. Eu não quero ser arrogante e tal. Então, aprender a vender foi sensacional para mim. Foi quando eu comecei a entender, tipo, pera, mas o que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo esse shampoo, mas por quê? O que tem de diferencial? Essa campanha é legal, vai conectar as pessoas, por quê? Por que amarelo? Por que roxo? Então, eu comecei a me questionar e falei, bom, deixa eu atender aqui essa minha intuição que está me puxando. E aí, veio na minha vida Sabrina Nunes, que vocês conheceram recentemente, que é a minha mentora. a Sabrina, acho que há quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, ela falou, bichinha, tem uma coisa em você que você ainda não descobriu, mas você precisa descobrir que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu falei, então, eu preciso descobrir. Então, você vem cá, você me conta. Então, você me conta logo. Você me conta logo o que está acontecendo, porque eu não era CEO, por exemplo, eu sou CEO de Boca Rosa Company, então, todas as, todo lugar que eu quero chegar, seja Bianca Andrade, figura pública, artista, seja com a maquiagem, tudo eu paro e falo, vamos lá, deixa eu seguir a minha intuição, onde eu quero, tipo, eu quero ir para onde, eu quero chegar aonde. Então, tudo isso vem da minha cabeça, de um feeling meu, mas eu não tinha, eu não montava o time antes, eu não fazia gestão de time. Eu só ia contratando o povo, porque eu falava, gente, está demais, porque para mim, eu preciso contratar mais uma Bianca. Aí, essa aqui é a minha nova Bianquinha. Porque, pensa, não era uma, não tinha um time, né? Até hoje. Eu acho que as pessoas na internet, quando elas veem uma pessoa assim, elas não entendem por trás, né? Os bastidores. Então, para a Bianca estar aqui hoje, alguém teve que pensar na maquiagem, na roupa, isso tudo faz diferença, isso tudo comunica. Isso tudo comunica. as pessoas não veem, né? E a gente, até a gente entender isso também, porque a gente, no final das contas, acaba pensando um pouco, né? Ah, talvez seria melhor se eu fosse com aquela roupa ali, porque essa roupa é melhor, essa roupa vai vender. Mas a gente não torna isso... O bastidor não vê, né? É, a gente não faz isso um negócio. É, depois a gente vê e fala, putz, eu precisava de alguém para me ajudar, porque está muito, está demandando muito tempo. Eu vou passar na roupa, eu vou fazer a maquiagem, eu pensar o que eu vou falar lá, para eu comunicar a coisa certa. Então, acaba que a gente tem que contratar gente. Exato, é o famoso delegar, né? É o que eu estou aprendendo agora. Eu também. Então, assim, eu estou fazendo, imersões e tal, para eu entender que eu, como empreendedora, preciso sair dali do... Ui, de fazer, por exemplo, o braço, né? É, seu braçal ali, né? Para ser a mente e realmente delegar tudo. Então, eu até falo que as coisas funcionam muito melhor quando é assim. Que, por exemplo, meu time, meu time, a Bruninha está aqui, minha social. Eu encho o saco dela, porque quando ela depende de mim para alguma coisa, eu acabo atrapalhando o trabalho dela. Eu quero que seja do meu jeito, mas eu estou fazendo umas 40 coisas. Então, assim, eu falo, Bru, um dia eu vou parar e encher o saco, prometo. Eu estou trabalhando para isso, para eu desapegar. E já estou desapegando, tem uma porcentagem ali já de desapego que vem crescendo cada dia. Tipo, Bru, poste isso aqui. Bru, não sei o que lá. Porque eu acho que o orgânico conecta muito, isso é muito maravilhoso. Mas a gente precisa delegar para que isso cresça, né? Então, nessa época, voltando agora a como eu pensei nisso como negócio, a Sabrina falou, cara, ela falou sobre, não sei o que, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, então me explica, eu não vou de Cancun para cá, porque eu fui fazer a campanha dela de Francisca Joyce, inclusive a Sabrina tem o maior e-commerce de Joyce do... Ela me falou. Tanto é que o nosso Zoom já está quase marcado, vocês me aguardem. A bicha é sensacional. Eu falo para ela, na verdade é uma troca, porque ela chegou para mim e falou, ó, tem muita coisa aí que você não está explorando. O marketing, por exemplo, foi ela que me apresentou, eu não sabia o que era marketing, como trabalho com isso. Isso aí é no orgânico só. Na veia ali, ela falava, você é marqueteira nata. Ela falou, você pensa em tudo, você pensa no público, você pensa no produto, você pensa no preço, você pensa... Então assim, você pensa na comunicação, isso é uma coisa a ser explorada. Então foram sete horas de voo que ela foi ali, só tacando. Me explicando, foi quando eu entendi sobre empreendedorismo, foi quando eu entendi que aquilo que eu fazia podia virar um negócio meu. Podia virar o Império Boca Rosa. Então ali eu dei o primeiro passinho. O que eu fiz? Fui procurar referência. Eu falo que referência é algo maravilhoso. Inclusive, as Kardashians são uma referência para mim gigantesca. Eu tenho um exemplo aqui de uma Kardashian que ficou bilionária. Vamos ver se é mais para frente. Mas por favor, continue. Não, elas são sensacionais. E aí eu fui entender como elas faziam acontecer, porque elas eram polêmicas. E aí eu falei, bom, eu sou um produto da internet, obviamente, linkar a minha imagem com o meu produto, eu corro riscos. Elas correm riscos diariamente. Como elas fazem isso acontecer? Foi quando eu descobri o Buzz Market. E aí eu falei, nossa, mas poucas pessoas falam do Buzz Market. O que seria o Buzz Market? O Buzz Market nada mais é do que você criar um buzz em cima do que você está fazendo. Ou seja, você pode simplesmente lançar um café. Sim, eu vou explicar então. Foi como você fez agora no Boca Rosa Company. Isso. Eu até falei para o Bruno, eu não estou entendendo o que ela vai lançar. Porque eu fiquei lá olhando. Mas acompanhou todos os detalhes. Eu estava lá, porque o Buzz estava rolando. Esse é o burburinho. Esse é o boca a boca. Eu falei, gente, o que ela vai lançar? Aí eu achei que era uma nova marca. E eu ainda pensei, é uma marca de roupa. Porque ela não tem ainda, certamente vai ser aí que ela vai entrar. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, e um burburinho saindo tudo quanto é canto. E você postando, e postando. E aí daqui a pouco um novo Instagram. Falei, gente, essa mulher está revolucionando o negócio. Aí foi lá e lançou, que é a holding. Exatamente. É a boca Rosa Company. Mas não é uma nova marca, né? Não. O que é muito louco, porque você saiu em todas as carpas de revista de São Paulo e do Brasil para lançar algo que já estava acontecendo nos bastidores. Exatamente. Só que se você tirou de lá. Está na boca do povo é o segredo. Esse é o grande... Falando em palavras fáceis, é estar na boca do povo. Então, assim, eu uso isso de várias maneiras. Então, se a galera está falando de mim por algum motivo, eu penso, dá para fazer desse limão uma limonada? Se der, eu faço. Então, foi assim que, inclusive, eu saí do Big Brother e criei o meu próprio programa que se chama Boca a Boca. O nome, inclusive, é inspirado no Buzz Marketing. Eu queria me posicionar nisso, porque eu entendi que eu era um universo que estava verde, porque para você criar um Buzz, você tem que ser a cara do seu próprio negócio. Sim. Como é que você vai criar algo, tipo, você mesma, criar esse Buzz, como as Kardashians criavam, do tipo, fazer a galera falar de você. Porque, às vezes, a gente lança alguma coisa, por exemplo, eu poderia só falar, gente, abri um office, agora somos Boca Rosa Company, aqui, ideias viram negócio. Eu poderia falar isso num story, e ia passar batidaço. Ninguém mais ia falar, ninguém mais ia... E não, na verdade, é um novo modelo de pensar, sim, e a gente ali cria muito network também. Então, dali, criam várias novas ideias, não só nossas. Então, por exemplo, a gente agora está marcando de atender empregos para passarem um dia lá, para entender como funciona essa nossa mentalidade. Tipo, como vem cada ideia, como cria, por que cada sala? Porque lá é um ambiente 100% diagramável, e lá tem storytelling em todos os lugares. A minha sala é azul, tipo, hoje eu estou azul porque eu queria imprimir o meu lado boss, porque eu também falo sobre isso, sobre ter várias facetas. A mulher é muito multifacetada, e isso confunde, às vezes, a cabeça das pessoas, principalmente no empreendedorismo, que é denominado ainda por homens. Então, o homem fala, ah, não, é bonita, não sei o que lá, deve ter dado sorte em alguma coisa, e eu falo, não, tem que quebrar essa parada, a gente é crânio pra caramba, a gente tem uma, a gente tem uma, uma... Um feeling. É feeling, mas ao mesmo tempo a gente tem um talento para fazer várias coisas ao mesmo tempo que vem lá de trás, entendeu? A mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que, porque tudo foi, tudo isso foi delegado para a gente. Então, a gente consegue fazer, e hoje a gente ainda faz acontecer, a gente cria nosso próprio negócio, a gente lidera mercado. Então, como você faz tudo isso ao mesmo tempo? É uma prática que só a mulher consegue fazer, porque só a gente na prática fez. Os homens ainda não fizeram isso, e está tudo bem, mas a gente perece esse reconhecimento. Então, eu fico pensando dia a dia, tipo, o que eu posso fazer para esse buzz acontecer, as pessoas entenderem que a gente é muito além do que elas, do que eles veem, principalmente no universo do empreendedorismo. Como eu faço para que as pessoas entendam? Ah, eu tenho que me vestir de tal jeito, eu preciso me fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu falo, não, tem que quebrar esse tabu, sabe? Eu preciso estar em lugares certos, mas sendo a Bianca. Então, para isso, eu uso as minhas facetas, entendeu? Vim de terninho, vim de terninho, mas falo de uma maneira mais biancona de ser, sabe? Para a galera conseguir conectar comigo e entender, caramba, o que está acontecendo ali com aquela menina? O que ela está fazendo, assim, de diferente? Que buzz é esse? Por quê? Quem é? Eu acho que é isso que faz a galera se interessar por você e você não ser só mais um, entendeu? É o grande hype do negócio, sabe? Total. Eu tenho... Já vi uma explicação, na verdade, de um cara falando sobre essa diferença entre homens e mulheres de capacidades, porque eu sou terrível para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu estou respirando e lendo, já é muita coisa, no meu caso. Mas ele explica o porquê. Ele fala, por exemplo, o homem ia para a caçada, então ele é feito para ter uma visão em túnel, porque ele quer fazer uma coisa só. Enquanto se as mulheres ficavam, por exemplo, na caverna, tomando conta da prole e tudo, ela é feita para reagir a vários estímulos, tem que tomar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas sobre a sua marca, eu tinha uma teoria sobre por que você lançou a sua marca, que inclusive, ela modificou a maneira como eu entendi o meu negócio e a Malu entende o dela. Eu vi você lançando a marca e falei, Bianca, é genial. Nem sabia se era isso que estava acontecendo ou não. Ela percebeu o seguinte, tem o movimento do cancelamento, por exemplo. A Bianca viu que se ela tiver vínculo com marcas externas, ela for cancelada, acabou, todo mundo demite ela. Se a marca for dela, não tem como a marca dela demitir ela. Eu pensei, genial, talvez não tenha sido isso, mas eu falei, eu vou fazer isso também, eu vou ser o dono da minha própria marca, porque se um dia eu for cancelado, o que naturalmente vai acabar acontecendo alguma hora, se você grava 24 horas do seu dia, você vai falar alguma besteira alguma hora. Eu falei, eu tenho que ter minha marca, a Malu tem que ter as marcas dela, mas não foi isso, então? Ou foi também? Foi também, na verdade, porque assim, mas veio antes disso um pouco, porque quando a gente sentava, por exemplo, em reunião, com os donos de paiô, por exemplo, eu tinha que mostrar aqui, pra eles acreditarem em mim. Como é que eu ia para o Big Brother me posicionando como empresária? Me explica a cronologia, quando foi que você lançou a Boca Rosa Beauty? E aí, logo depois, ou foi um ano depois? Um ano depois, veio o Hair. Boca Rosa Beauty foi em 2018, e isso aconteceu porque eu ficava olhando os bastidores de tudo que eu fazia, e falei, eu comecei a estudar o modelo de negócio das Kardashians e Jenners, e aí falei, gente, eu preciso fazer a minha parada, exatamente sobre isso, eu preciso parar de depender das marcas, da aprovação das marcas, porque um dia eu estou aqui, e o dia que eu estiver aqui, porque gatos e gatas, isso acontece, o dia você está aqui, você pode falar um trocinho que você está aqui, então, eu já vivi essa montanha russa, eu já estive aqui, então, assim, quando você está aqui, você cresce, uou, é oba-oba, e quando você faz isso aqui, você fala, ferrou, como é que eu vou fazer essa gestão de crise agora, tanto que eu sou um case de gestão de crise, eu vou numa festinha, todo mundo chega perto de mim, como é que você está passando por tal polêmica, como é que você passou por isso, que eu estou passando por uma agora, e isso é o futuro de todo mundo, eu falo, porque eu vejo muito o meu filho, sou mãe, eu vejo o meu filho, eu falo, cara, não tem como esconder o Cris da rede social, porque a geração dele, quando ele tiver 15 anos, todos vão trabalhar com o Instagram, porque todos vão ter, todos vão, se você não está na internet, você sumiu, qualquer pessoa, qualquer pessoa, hoje está na parte das nossas atividades sociais, ter um Instagram, fazer story, todo mundo, você conecta com pessoas, marcas veem você, vê que pode ter um resultado com você conectando com pessoas, as marcas vão se atualizar cada vez mais também em pessoas menores, não só nos gigantes, mas em pessoas que estão ali conectando também, porque são várias etapas, eu acho que a marca tem que falar com todo mundo, com os grandes, com os menores, tem que estar em tudo, então o meu filho vai trabalhar com isso também, obviamente, se vai ser diretamente ou não, mas eu acho que, eu estou falando isso a longo prazo, daqui a uns 10, 15 anos, eu acho que a humanidade, principalmente brasileira, vai ter esse lifestyle, então como a gente vai ter medo de estar aqui em cima e outro dia lá embaixo, porque se você mostra seu lifestyle, é isso, você mostra sua vulnerabilidade, você mostra seu lado mais íntimo, e isso pode acontecer, então quando eu decidi ser além de uma menina que assina ali a marca e falar, ó, eu quero ser diretora criativa, eu quero criar estratégia de marketing, eu quero criar um Instagram chamado Boca Rosa Bios, porque essa marca é minha, é para sempre, como eu faço tudo isso acontecer, como eu crio a identidade visual de cada produto, como eu crio a identidade de cada campanha, como eu faço tudo isso acontecer, eu sentei e falei, ó, eu quero fazer tudo, porque eu acredito que é assim, e na verdade eu queria lançar sozinha desde o começo, mas como eu ia ter experiência, então até isso eu abri para a Paiô, falei, galera, eu preciso estudar, eu preciso entrar aqui e entender como é que isso aqui funciona, então sempre foi tudo muito claro desde o começo, e foi assim que eu olhei e falei, nossa, dá para fazer acontecer, e pegando a confiança da galera de falar, ó, eu não sou só a menina que vai ali, tipo, ai gente, ali nesse batonzinho aqui tudo, não, eu quero fazer isso aqui um negócio, eu quero, tanto que na época eu falei, ó, eu não quero tal, tipo, eu não quero não ter um vínculo com a minha marca, porque eu vou mostrar a minha marca todos os dias, e hoje eu falo isso para outras marcas, porque hoje eu voltei a trabalhar com outras marcas, eu fiquei um tempo sem trabalhar com outras marcas, para que a minha criasse espaço, para que a minha potência não se dividisse com outras marcas, ficasse só ali, em Boca Rosa Beauty, conversei com as outras marcas e tudo mais, e aí no ano passado eu fui retrasado, fiz um story, falei, galera, pode voltar, que agora eu quero trabalhar com outras marcas, porque eu entendi um modelo de negócio muito legal, que é você colocar a marca no seu lifestyle, hoje em dia a gente tem muito aquele formato duro de um feed 3 stories, mas se você escolhe um time de nomes e comunicadores que realmente gostam da sua marca, e você fecha um pacote com eles, cara, você inserir a sua marca na paixão da vida de uma pessoa, ela vai vender milhões ao invés de vender mil, entendeu? Então foi isso que eu comecei a fazer na minha própria marca, e pensei, quando eu treinei no Big Brother, eu falei, tá, mas se eu for cancelada aqui, como eu vou fazer sendo o meu próprio rosto, porque tem esse outro lado? Tipo, você ser o seu próprio rosto, você assume seus B.O., mas o lado ruim é que você assume seus B.O. Cara, quando eu vi você entrando no Big Brother, a gente acompanhou essa edição. A gente assistiu tudo. A gente acompanhou, a gente assistiu tudo. Foi. A Malu gosta bastante do Big Brother. Se a Malu assiste, eu assisto junto, que a gente passa o dia praticamente todo junto, e quando você entrou e outras pessoas entraram, a gente começou a se questionar. A gente entraria? E a minha conclusão, e a da Malu também no final, foi, é muito risco. É muito risco. Eu confesso que eu acho que eu nunca entraria. Mas eu achei, eu achei assim, corajoso. Corajoso. Eu ia falar, foda. Como é que foi essa decisão? Eu sou, vamos viver, né? Tu pensou muito ou não? Já falou? Pensei muito ou não. Porque assim, quando começou a sair o burburinho, eu falei, meu Deus do céu, não tinha me convidado ainda. Falei, putz, se eu me convidar, não vão mais, porque já não é novidade. Falei, boninho, super estratégico, vale nada. E aí acabou que fui convidada. Só que antes de ser convidada, eu lembro que eu peguei o telefone, passei pra minha mãe, falei, minha mãe, já que estão falando, vamos supor que esse convite chega pra minha manhã. Como que eu, como a marca de maquiagem, nego a maior vitrine desse país? Tem esse ponto, tem esse ponto. Como eu vou negar o público do sofá que não me conhecia ainda? O online tava comigo, mas eu trabalho com pontos de venda. Esses 120 milhões foi de prateleira que a gente faturou. Como eu faço isso acontecer? E aí a minha mãe falou assim, bom, você é doida mesmo, mas pelo menos você é verdadeira. Se der um B.O., você vai assumir. Aí eu falei, mãe, mas eu não quero só entrar pra, sei lá, por entrar, eu acredito nesse formato 120, tanto que foi um formato que revolucionou. Se fosse qualquer um outro formato eu não teria entrado. Então eu senti que era um formato diferente por ter essa novidade, tudo que é novidade chama atenção. Então eu falei, cara, vão entrar pessoas novas, eu falei, certeza vai ter uma Daniela e Vinicius lá, e eu também quero ver um caio caio. Então eu falei, quem que vai estar lá? Eu já comecei a viajar, achando que o povo era doido como eu. Mal sabia eu que eu era maior, Dani. Todo mundo negou, eu acho. Muita gente deve ter negado. Minhas amigas depois falaram assim, olha, eu ainda estou querendo ter essa coragem que você tem, porque eu vendi três vezes demais quando saí de lá. Foi depois do Big Brother 120 milhões. vale dizer, que a Bianca criou toda uma estratégia, eu ficava assim, você está me zoando. Aquilo foi genial. Ela levou todas as maquiagens, não podia levar marca, então ela tirou as marcas. Eu fiz uma tiragem sem as marcas, eu conversei com eles na nossa reunião, eu falei, gente, para mim não vale a pena entrar se já tiver uma marca de maquiagem, tanto que esse ano teve a Avon. Você mostrou para eles isso? É, foi. Alguém perguntou aqui nos comentários, a Bianca tem um curso de marketing e alguém colocou embaixo, deveria ter. Ainda não. Eu ainda não tenho, porque eu acho que eu preciso ainda, eu não quero ser aquela pessoa que ainda não é a cara do marketing e cria um curso para a galera falar, mas quem é ela? Então eu quero me posicionar ainda, eu quero primeiro oferecer para as pessoas na minha... Ainda, Bianca, você é uma referência nisso. Mas por isso Boca Rosa Company, entendeu? Ah, de lá vai vir isso. Então, daqui a 20 dias, quando ela... É próximo, a gente já gravou a pílula sobre empreendedorismo para que as pessoas me associem a essa imagem e o meu produto faça sucesso, entendeu? É, mas eu quero te contar que para quem trabalha nos bastidores e entende um pouco de empreendedorismo ou está aqui lidando com pessoas, as pessoas já conseguem ver isso em você, por mais que você ache que não. A Sabrina é a que mais me chacoalha e fala, filha, acorda para a vida. Então, provavelmente vai ser um negócio que eu vou fazer com ela, vai ser minha sócia nisso, porque ela foi a pessoa que me trouxe para esse universo. Ah, sim, eu ia contar a estratégia. Então, Bianca, além de levar toda a marca dela de maquiagem, ela também levou looks. Exato. Não, isso foi genial. Conta para a gente essa estratégia. Nessa ligação com a minha mãe, eu falei, mãe, eu falei, mas eu não quero ser só a menina que vai lá dar um close, eu quero ir para trabalhar. Nessa reunião com o Boninho, eu falei, ó, se não tiver maquiagem, não vale a pena para mim. E aí, eu falei, eu sei que não pode aparecer marca, tá tudo bem. Eu falei, eu sou a dona, eu mesma peço para fazer uma tiragem sem os rótulos. Mas o meu produto tem muita identidade visual. Meu lip tint pode tirar a embalagem, o rótulo, que a embalagem tem uma comunicação muito forte. As paletas tem uma comunicação muito forte. Minha linha de produto de pele tem uma comunicação muito forte. Então, eu falei, pode tirar as embalagens, tá tudo bem, eu faço acontecer. Eu falei, eu vou para lá, gente, para me maquiar. E você fazia. Vira e mexe, você sentava lá e conversava. Eu nunca me maquiava no quarto com as meninas. Uma vez ou outra para interagir, né? Porque senão também tem essa parte. Mas eu sempre me maquiava fora. Vocês podem pegar as imagens. Porque toda vez que alguém passar, eu falava, deixa eu ver o que é isso. Porque eu era a única que estava ali. Então, eu chamava atenção os produtos. E aí, cada vez que um sentava ali e perguntava que produto era esse, eu ia lá e tentava contar de uma forma orgânica também para respeitar os princípios do Big Brother também e não entrar em conflito com nenhum outro patrocinador. Mas, enfim. Quando a gente acertou isso, eu falei, ok, posso ir, posso levar minhas maquiagens. Falei, se tirar minhas maquiagens, não vale a pena para mim. Porque, né, eu estou fazendo o meu negócio acontecer aqui. Eu já estava super estabelecida. Estou arrasando. Ele, não, Bia, vai que vai. A gente quer super você. Falei, ótimo. Falei, comecei a pensar e eu não podia contar para ninguém. Conta lá, você não pode contar. E aí, eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu falei, eu vou criar uma campanha Colors. E aí, o que eu vou fazer? Falei, o dia que o Big Brother tem mais audiência e mais destaque para cada participante é o domingo. Porque é o dia que você vota. Então, é o dia que cada um tem o seu momentinho ali de um minutinho que seja. Então, nesses dias, que são os domingos, nesses dias, eu vou confeccionar looks monocromáticos. Porque eu amo monocromáticos. Eu acho que cor monocromáticos são elementos que conectam muito, engajam, trazem engajamento. Falei, já que eu uso isso nas minhas estratégias, eu vou ficar toda de laranja no outro domingo, toda de roxo, toda de vermelho, toda de azul. Eu sei que isso vai criar um buzz. Mas eu não vou fazer só isso. Eu quero que, ao mesmo tempo, o meu público também da internet não sinta falta para não criar uma rejeição. Porque imagina, eu estou ali todos os dias com elas e agora eu vou para a TV e largo o meu público ali. Falei, até nisso eu pensei. Falei, não, então eu vou criar uma estratégia de todo domingo eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazer um cross-media, assim. Aí eu falei, eu quero estar no Instagram com a mesma roupa que eu estou ali votando, com o mesmo cabelo, com o mesmo batom, com o mesmo look, vou fazer um ensaio de foto para postar. Então, era imediatamente. Eu votava, o meu time já subia a foto. Só que a gente subia um trio no meu Instagram, Bianca, porque tinha muito mais seguidores do que o de Boca Rosa Beauty. E tirou as fotos todas antes? Todas antes, ninguém sabia, o fotógrafo, a maquiadora. Uma correria, não foi? Uma correria. Eu fiquei uma semana igual uma louca. Falei, não, mas isso vai dar certo. Aí é quando você tem que acreditar, você tem que se fazer de louca. Falei, isso vai dar certo. Eu ainda pensava, as pessoas podem até não entender na hora, mas depois isso vai me trazer resultado e eu vou contar essa história e eu vou ter orgulho dessa história que eu criei. Então, assim, eu fiz essas fotos e aí o que a gente fez? A gente fez um trio, porque o trio chamaria a atenção e na foto do meio sempre tinha um produto. E no produto, eu marcava o arroba Boca Rosa Beauty, que era a marca. Quando a pessoa clicava em Boca Rosa Beauty, o feed estava todo da cor da roupa que eu estava usando. Ou seja, tinha nove fotos ali, todas tipo laranjas, um feed laranja com a cor da roupa que eu estava. E aí tinha um monstro, eu já não contava com os imprevistos. Tinha um monstro do Big Brother que era domingo. O último monstro que me der, eu falei, se alguém me der, mas vocês vão arrumar carro comigo. Porque eu vou pedir para o povo votar em vocês como uns loucos. Atrapalhando o teu negócio. Atrapalhando. Falei, gente, deixa eu quietinha aqui. Mas você fazia maquiagem, eu acho. Eu lembro que a maquiagem era... Eu ficava decorando qual era o delineador, tanto que o delineador branco que virou um auge, foi nessa história. Eu usei no Big Brother. Você decorou tudo, não podia levar anotado nada? Não podia levar anotado nada. Mas aí a gente fica três dias no hotel sem fazer nada. Aí você decorou. Falei, vou trabalhar. Aí sentei, botei todos os lookinhos que decoram cada inicial ali. Falei, tá esse com esse, aí eu falei, o batom tal, e a maquiagem tal, e o cabelo era diferente, tudo era diferente. E eu ainda levei dois componentes muito marcantes, que é a bandana, que tivemos esse ano com a bandana e a galera falava. Na verdade, isso veio da Boca Rosa em 2020. Foi a bandana e o bucket, porque eu falava, as pessoas precisam me diferenciar ali naquela casa. São muitas pessoas. Então eu vivia sempre de bandana e de bucket. O que é o bucket? Bucket é o chapéuzinho, sabe? Ah, eu lembro, lembro aquele que tem. Seu Madruga? Aham. E dois produtos tiveram tendência também. E a marca que tava comigo, das roupas, que confeccionou especialmente pra mim, esgotava todos os looks. Foi quando eu entendi que era muito maior do que eu imaginava, que outros parceiros de negócio também faturavam com aquilo. Não era um concorrente, era uma potência. Foi quando eu resolvi sair do Big Brother e voltar a trabalhar com outras marcas. Falei, cara, dá pra ser um negócio bizarro, maior ainda. Então a gente fez isso acontecer. Foi uma loucura, mas assim, lá dentro eu falava, eu sei que a galera vai estar julgando a gente, porque não tem como. O Big Brother é uma máquina, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas eu tenho certeza que quem é do rolê, quem trabalha, quem é do marketing, quem tem empresa... Eu sofri quando você saiu. Eu falei pro Big Brother. Eu tava indignada. Ela ficou revoltada. Indignada. E eu não falava de ninguém, porque eu, sei lá, é meio que tipo futebol, né? Você torcer pra alguém no Big Brother. É essa paixão. E aí eu falei, putz, gente, sacanagem, vocês tiraram a Bianca. Depois vamos ficar com ódio, que nada vai acontecer mais nesse Big Brother. É, porque ainda tinha isso, eu ainda pensei. Eu falei, gente, o Big Brother é sobre pessoas, e pessoas é sobre verdade. Eu não vou criar uma, um personagem pra entrar aqui e, sabe, esconder quem eu realmente sou com minhas qualidades e os meus defeitos, se eles aparecerem. O que eu tenho que fazer é, a partir dos defeitos, o que a gente vai fazer com aquilo? Então, foi quando eu saí do Big Brother e criei a minha estratégia de marketing da anjo e da diaba. Que aí veio o programa. E veio boca a boca. Porque eu falei, cara, na verdade, é uma hipocrisia, porque todo mundo tem seus anjos e seus diabos. Por que a gente tem que esconder isso? Por que eu tenho que fingir que eu sou só o lado bom? Sabe? E por que não mostrar que errar é humano e que a gente tem que aceitar isso e que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância? Óbvio que tem erros que são muito fatais, mas errar todo mundo erra. Então, foi quando eu entendi que eu tinha muito mais coisas incríveis pra contar do que a parte ruim. E eu abracei a minha vulnerabilidade. Eu falei, cara, eu sou uma mulher que erra, sim, que tô aqui, tô dando a cara a tapa. Foi quando eu fidelizei o meu público. Foi quando a galera falou assim, ah, ela não é uma blogueirinha, ela é uma mina mesmo de verdade, tá ali, dando a cara a tapa, se posicionando, sabe? Então, eu falei, e eu não gosto de correr dos meus B.O.s, eu gosto de falar o que aconteceu aqui. E é muito difícil errar duas vezes na mesma coisa. Porque errar uma vez, a gente erra. Errar duas vezes, eu não tolero nem comigo mesma. Então, assim, você vê que eu fiz alguma coisa, como todo mundo, eu falo, ok, isso aqui eu nunca mais vou errar. E assim, a gente vai seguir. E é assim que a gente passa pelas crises da nossa vida. Aprendendo, tendo humildade, falando, não, isso aqui não foi legal. Eu falei, mas por que que eu não sabia disso antes? Deixa eu entender. Deixa eu mostrar pras pessoas que não foi por mal. Foi, na verdade, por ignorância, porque eu não sabia. Pera, se eu não sabia, outras pessoas também não sabiam. Outras mulheres podiam estar no mesmo lugar que eu. quando eu criei o Boca a Boca, criei um quadro chamado Tabuleiro, falei de vários assuntos que eram tabus, com a Marcela Megô, que é uma feminista, hoje é minha irmã, assim, de vida. Virou uma amiga, nossa, que é inexplicável. Marcela também participou do Big Brother. Marcela também participou do Big Brother, eu estava até na casa dela ontem, inclusive, virou uma irmã, que era uma mulher com muitos valores, assim. A Marcela, ela é muito, ela gosta de crescer muito, sabe, com o que ela vive e passar para outras mulheres. Então, nossa, que propósito lindo. Falei, vamos fazer isso acontecer de verdade? Então é isso, você juntar negócio com propósito e fazer acontecer, sabe? Tem um comentário aqui que eu separei da Fernanda Ferreira. A mulher chorava e a maquiagem não escorria. Olha! Como que não compra? Então, é o marketing pronto, não tem como. Sabe quando, é uma frase muito clichê, mas que é verdade, que é tipo, eu odeio falar frase clichê porque eu nunca lembro. Muito bom. Eu estava trabalhando, como é que é a frase, gente? Eu posso mandar uma aqui então? Porque já ficou muito claro que você é uma pessoa que aproveita as oportunidades, né? E depois o pessoal fala, ela deu sorte. E tem um filósofo romano que eu gosto muito, que é o Sêneca, viveu no século I, que ele dizia que sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. E você estava assim. Essa frase. Exatamente essa frase. É isso, eu crio as minhas próprias oportunidades também e ao mesmo tempo eu aproveito as que estão passando ali. Então, foi isso que aconteceu. Tanto que eu pergunto, ah, Big Brother, você pensou muito? Eu falo, não, cara, bora viver, vamos fazer acontecer, sabe? Pra quê? Eu vou ficar, a vida interna, se eu tivesse ido. E se eu não sei o que lá? E, sabe, eu quero ter a minha história e não a história que eu poderia ter criado. Então, esse foi o meu motivo. E uma dica que eu dou pra todo mundo que vai entrar. Falou, entre com o negócio, tá? Não entra porque tu quer só dar um close, que você vai sair perdidaço, você vai ser muito julgado e ninguém tá preparado pra ser julgado, né? Ninguém não quer ser aceito. E não vai ter um propósito depois, né? Pelo menos você foi, você tinha um propósito. E você fez acontecer quando você saiu, exatamente. Teve uma outra coisa também que eu tinha lembrado agora, que era legal falar também, acho que foi do Big Brother. Não me lembro. Depois a gente vai falando. Depois a gente vai falar. Mas sobre isso de Big Brother, por exemplo, a gente conversou sobre o risco pelo seguinte, nós somos um casal e as pessoas, né? São pessoas. Vamos deixar bem claro aqui. Eu adorei o que você falou de que todo mundo é bom e ruim, né? Tem dois lados. Eu gosto muito de mitologia grega porque os deuses gregos são imperfeitos. Eles são basicamente humanos, né? Porque não tem um deus bom e ruim, eles são ao mesmo tempo bons e ruins. Você tem lá o rei dos deuses, que é Zeus, era o maior comedor da Grécia Antiga, né? Pegava todo mundo, extremamente infiel lá no casamento. Daí eu falei pra Malu, se eu fosse pro Big Brother, vamos colocar. Primeiro que eu vou ser cancelado na hora, porque eu sou liberal. Então na hora ia ser cancelado. Mas supondo que eu vá, vamos supor que eu venda muito mais cursos de finanças, assinaturas da Finclass, do Stage, tudo bem. Mas aí eu tô numa festa, eu bebo demais, eu faço alguma merda, ferrou. E o pior não é isso, é porque depois ele volta e eu ia aceitar, ia falar, beleza, porque a gente é um homem. aí o povo ia me cancelar porque eu aceitei. Veja que absurdo, essa é a realidade. Então não dá certo, você entendeu? Ai, eu amo. Não ia dar, né amor? Não ia dar certo. É porque assim, é muita loucura mesmo a gente entender que as pessoas, a gente quer ver a gente de verdade, mas a gente não tem tolerância pras falhas. Exatamente, pessoas de verdade na minha vida. Hoje eu prefiro que uma pessoa fale assim, que seja até grossa, mas que fale a verdade pra mim do que alguém, ai, vou, vivo no final, ó. É, nas costas. Se eu tiver que escolher, eu escolho isso. Então, cara, o que eu quero pra minha vida? Eu quero verdade. Só que, pera, eu não vou ter tolerância pras falhas? Então na minha vida eu sou muito tolerante. Até eu falo pro meu time, eu falo, gente, pode errar uma vez, tem problema nenhum, não. Pode errar, mas não erra duas, né? Aí você vai ver o outro lado, entendeu? Então, eu acho que é sobre isso, a gente não exercita a empatia como a gente exige das pessoas. Então eu tenho que começar com a gente, sabe? Lá no Big Brother foi um capítulo difícil pra mim, isso de julgar as pessoas, porque eu não gosto de julgar, eu não me sinto num poder de julgar. Isso vai, eu aprendi muito no budismo, de quando você perdoa alguém, quando você julga alguém, você se põe num lugar acima daquela outra pessoa. E eu não quero ter esse, eu não quero ter esse compromisso, sabe? Eu quero estar de boa com as pessoas, eu não quero me sentir acima ou inferior, eu quero que todo mundo ande junto. Mas pera, se eu quero isso nas pessoas, e o que eu tô fazendo pra isso acontecer pra minha vida? Então, são coisas que a gente tem que se questionar e realmente pôr em prática, custe o que custar. Então no Big Brother eu falei, a minha personalidade é essa, eu abraço a minha autenticidade e ninguém vai me mudar. Então, errado ou certa, não importa, o que eu vou abraçar aqui é a Bianca 100% verdade que é o que eu espero das pessoas comigo. Então assim, aqui eu não vou me moldar pro que é conveniente, eu não quero que as pessoas façam isso comigo. O que eu vou fazer, sabe? Então eu acredito muito na reciprocidade. Se eu faço algo, aquilo volta pra mim de alguma forma. Então é essa energia que a gente tem que vibrar mesmo e parece um papo de maluco, mas eu sou assim na minha vida, desligou a câmera, eu sou assim. Eu jamais vou xingar alguém do meu time, tipo, e eu quero que ela me entenda quando eu falhar um dia. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Então por que que no Big Brother eu ia... Eu não tenho esse tipo de posicionamento. Eu sou carioca, sou esporrenta, falo palavrão. Só que eu não sou essa pessoa e eu vou virar do nada, menina. Como é que eu vou me sustentar sem verdade? Não sustenta. É verdade. Eu falo Big Brother quando... O Big Brother começa pra cada um quando você sai, não é quando você entra. Quando você sai que a vida continua. Quando você faz o seu borogodó ali, mas é um capítulo. quando você sai é que o teu rolê começa. E aí você dobrou os faturamentos e alcançou todos os faturamentos que você tinha previsto antes, né? Não teve um negócio desse jeito? E a gente... O nosso foco era vender três vezes mais, mas se eu não tivesse chorado... É quando você fala do... A sós tem que encontrar a gente ralando ali. Porque eu entrei... Antes de eu entrar no Big Brother, eles até fazem umas perguntas, tipo, o que você não faria? Eu falei chorar. Não sou... Eu não choro, gente. É difícil chorar. Metade do Big Brother. Antes de ser mãe, né? Depois que eu virei mãe... Mas assim, eu não chorava. Pra nada. Era muito difícil chorar. A minha maneira de me expressar era diferente. Falei, gente, eu acho que eu não vou chorar. Olha isso. Eu vou lá na primeira semana, me caio no paredão. É a minha cara isso. O homem me enfia no paredão na primeira semana. Falei, vou sair agora, certeza? Bianca Boca Rosa entrou pra sair em uma semana. Eu vou contar essa história depois. E aí, eu chorei muito, porque eu fiquei muito desesperada, porque eu era a imagem da... Eu falei, gente, será que eu tô atingindo o meu objetivo? É onde entra a vulnerabilidade da Bianca que ninguém enxergava. Nem eu enxergava. Chorei igual uma louca, e a minha maquiagem... Tá que tá! A base não escorreu, o corretivo não escorreu, a máscara de cílios não escorreu. Então, isso fez com que as pessoas respeitassem o meu corre, de falar, caramba, a marca dessa garota tem uma qualidade gringa dentro do Brasil. O que que é isso, sabe? Como é que ela tá chorando? O negócio não tá escorrendo? E eu falo, isso foi storytelling de deusão mesmo. Ele que me botou ali pra chorar, pra eu vender um pouquinho mais, pra eu bater minha meta. E era vender três vezes mais, exatamente. E bateu. Foi a linha de pele que vendeu três vezes mais. Não, o que eu acho muito legal é que, por exemplo, tem gente que é conhecida por ser um ex-BBB. Não é o seu caso. Porque você entrou já com anos de trajetória dentro do mundo do marketing digital, por mais que você não se enxergasse mais ou menos assim, você já tinha a sua marca, você alavancou a sua marca e aquilo foi só uma passagem na sua história. O negócio que dentro desse currículo que a gente falou de você, de um breve currículo, a gente só citou porque entraria na pauta. Com certeza. Mas você não é uma ex-BBB. Você fez muito mais coisa e inclusive alavancou a sua carreira utilizando o programa. E tem muita gente que não faz isso, né? Que entra, é muito burburinho, é falado, tem as polêmicas e quando sai não tá legal. Às vezes até você vê assim e fala, pô, pra esse cara não valeu a pena. Pra você valeu muito a pena no final. Valeu demais, gente. Por isso, né? Tipo, tô aqui conversando com história. Não, mas independente de BBB, você tá aí aqui. Inclusive isso de Império foi uma frase do Tiago Leifert quando eu fui eliminada e o Tiago Leifert, inclusive um beijo, Tiago, eu amo demais, ele é muito autêntico. Quando eu saí, ele falou que era uma grande perda, que ele tava ali torcendo muito por mim, ele queria que eu fosse pro pódio. E aí ele falou, quando eu saí, ele falou, é muito impressionante como você foi 100% verdadeira. Isso é muita coragem porque você tinha um império aqui fora. Então foi essa palavrinha que ele falou, quando ele falou império, me bateu de um jeito, eu falei, eu tinha um império aqui fora. Sabe quando você trabalha tanto que você nem vê o que você tá fazendo? É tanta merda, tanta coisa, você vai ralando, ralando igual um trator ali que você fala, e aí quando eu olhei, eu falei, mano, eu tinha um império. Que incrível. Eu comecei a usar isso. Falei, é o meu império? Boca Rosa é o meu império. E veio do Tiago Leifert. Ai, que bonitinho. Deram mãozinha, gente. Mozão. Cadê ele? Na verdade, pessoal, a gente tá separado tem seis meses. Acho que como um casal vende muito bem, a gente... A gente mantém as aparelhas. Vem cá, finge que ele vai dar um beijo. Mas, Bianca, voltando à questão de reality, se deu tão certo, com certeza, você deve ter sido procurada por outras emissoras que fazem reality show também. A Fazenda, falar de férias com ex. Não fui, acredita. Que isso, não foi. Eu ia perguntar, você iria de novo? Não, eu nunca repito estratégia. Eu acho que uma história é uma história... Você viu? Nunca repito. A não ser que ela vire um método, por exemplo, meu método de lançamento. É um método meu, eu falo todo dia pro meu time. Se fosse uma assinatura boca rosa é o nosso método de trabalhar. Mas fora isso, não, eu nunca repito, porque é uma história que já foi contada. Que buzz eu vou criar fazendo a mesma coisa que eu já fiz antes? Então, não faz parte das minhas estratégias repetir. Tá uma coisa legal disso, você faz uma contagem regressiva pra lançar as coisas, né? E eu não usava isso, eu fui fazer a primeira vez, o pessoal falou, vai lançar a linha de maquiagem? Porque você faz isso, né? Eu tenho uma história muito boa com esse countdown. Vou te falar, Tiago Nigro um dia me mandou um WhatsApp falando, Bia, eu vou fazer uma estratégia e eu vou me inspirar no seu Hot 5. Eu posso? Gente, onde eu tô chegando, gente? Falei, claro, meu querido, com certeza, arrasa. Vou contar aqui nos sócios um dia essa história. Tiago Nigro mandou um WhatsApp perguntando se ele podia usar o countdown de foguinho. Legal. Que foi o que ele fez. Pra quem não conhece, o Tiago é influenciador de finanças também, bem legal o conteúdo dele. Ele tem um podcast chamado Primocast, que no YouTube ele fica atrás dos sócios, no nicho de negócios. Mas é muito bom também, tá, gente? Inclusive, gente, vamos aproveitar que vocês estão aí, 6.400 pessoas ao vivo. Acho que é o nosso recorde. É o recorde. É o nosso recorde. Exatamente. Garota, estaca isso no Twitter. Pelo amor de Deus, vamos lá nos trends. Vamos, vamos. Jana, arrasa. Vamos entrar nos trends. É o quê? Jana é minha presidência do fanglube, agora eu contratei a Jana. Maravilhosa. Porque é isso, eu dou oportunidade para minhas fãs também trabalharem no Boca Rosa. Perfeito. A bicha arrasa, ela trabalha pra caramba. Eu falei, ô, 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 essa garota arrasa pra caramba. Focada, cheia de meta. Falei, traz ela pro time, que eu não sou besta. Contratei a Jana. Já foi, já falando mal. Cancelado, já foi. Cancelado. O que é importante é que a gente tava lá, entendeu? É isso que interessa. E Jana, pegue trechos interessantes e viraliza esses trechos no Twitter, isso é legal. Nossa, você viu o poder, né? E viraliza. Amor, a gente não tem esse poder não. Não, eu tenho uma fanbase sinistra, chamo de Monstrinhas Marqueteiras. Então assim, a gente tem um Telegram com mais de mil meninas e ali a gente crie a nossa comunidade. Então eu falo, galera, bora estremecer isso aqui? Elas falam, bora! E assim a gente vai. Porque é isso, a gente tem que dar muita atenção pra nossa fanbase, porque eles fazem tudo acontecer. Não tem hoje em dia aquela coisa do artista, tipo, ai, obrigada meus fãs, vocês aqui ou aqui. Não, eu tô junto ao mesmo grupo, tô ali, mandando mensagem, falando, gente! Então assim, eu acho que isso foi um grande diferencial meu também, que tá dentro dessa, dessa, desse estudo, do tipo, o que me fez chegar até aqui? Então tudo que a gente faz, qualquer estratégia de marketing nossa só funciona porque elas estão junto com a gente ali. Esse método Boca Rosa de lançamento, com Countdown, com 54321, com feed de antecipação, tudo isso, só aconteceu porque a cada foto que eu postava, elas viralizavam no Twitter. Uma vez, a gente começou a brincar com cor por conta do Big Brother, antes de entrar pro Big Brother, eu comecei a usar cor nas minhas estratégias. Então, por exemplo, agora é a nossa, é a nossa fase do azul. E a minha marca virou azul, azul. Falei, vamos criar esses pontos de conexão com as fãs pra que elas usem o azul também e façam parte daquilo de alguma forma. Então, quando a gente criou essa estratégia, ou eu me perdi, Jana? Sobre a sua base de fãs, os monstros marqueteiros. Aí elas fizeram, a gente criou o Blues The New Pink, que é Boca Rosa. A gente criou o Blues The New Pink e foi parar em primeiro lugar no Twitter. Falei, como que uma marca cria uma estratégia e para em primeiro lugar no Twitter? E depois foi direto, né? Várias vezes, várias coisas que vocês ficaram lá nos trends. Mas o que eu ia dizer sobre o... Eu falei, gente, estamos aqui ganhando e tal, não sei o quê. Porque o Bruno sempre fala isso do PrimoCast, porque a gente tem uma brincadeira saudável aqui dentro do grupo Primo, né? Não é uma competição, é bom deixar claro, mas se fosse, estaríamos ganhando. Não continuamos. E aí, essa que é a brincadeira. O Moacida é maravilhoso, o Moacida, né? Eu acho muito legal. O Leonina é isso, entendeu? O Leonina é isso. Aí, quando a gente passou o PrimoCast, ficamos lá em primeiro lugar no Spotify, né? Os sócios ficam em primeiro lugar, o Bruno falava isso o tempo inteiro. Aí, logo depois, obviamente, durou pouco, o PrimoCast existe já, sei lá quantos anos, ou cinco anos já, né? Aí, ele passou a gente, mas enfim, o Tiago sempre ficava falando isso vai envelhecer mal, não sei o quê. Aí, agora, no canal do YouTube, a gente passou o PrimoCast no canal, né? De seguidores, né? De inscritos. E aí, o Bruno fica, gente, vamos lá, não estamos competindo, mas se inscrevam. E aí, a gente passou, agora a gente está um pouco maior do que ele, por isso, essa brincadeira toda. Pois é. Um palhaço. Mas, Bianca, o marketing de tal mudou sua vida, no final das contas. mudou a minha vida completamente. Na verdade, antes de eu entender que era o marketing de tal, eu já estava mudando e eu só tomei consciência do que eu fazia. Isso que você faz com os seus fãs é muito forte também. Quando a gente começou o nosso negócio online, eu falei para a Malu que, olha, o meu foco, até um conceito de um americano chamado Kevin Kelly, é ter mil fãs fiéis. Porque, se eu tiver mil fãs fiéis, eu tiver alguma coisa de mil reais para vender para mil pessoas, é um milhão. Olha isso. Só que o cara, se ele é um fã fiel, ele não vai comprar só o curso de finanças. Ele vai comprar o curso de finanças, vai comprar meu livro, minha palestra, meu CD acústico de música sertaneja, meu perfil de nudes no OnlyFans. Link na descrição do vídeo. Cupom Boca Rosa, desconto de 10%. É o sonho dele, mas eu ainda não liberei. Eu ainda não liberei esse OnlyFans aí. Ele está só para mim mesmo. Mas é isso. Você conseguiu essa base de fãs fiéis e muito mais de mil pessoas, hoje, o que você lançar é sucesso, pô. E para onde você enxerga o seu negócio indo? A gente falou aqui da Boca Rosa Company. Você já criou isso pensando em explorar novas linhas de negócio. Você tem como dar um spoiler? Tenho. Eu tenho muita vontade de fazer esse modelo de negócio virar uma produtora, uma agência para atender outras marcas. Porque quando as pessoas me perguntam o que eu faço e eu vejo marcas grandes chegando, tipo, conversando comigo numa mesa assim de, sabe? Um jogadorzinho aí. Tipo eu aqui com a minha um bloco de notas e ela não viu, mas eu estou aqui, vocês vão ver lá. Eu observo isso e falo, caramba, como é um trabalho diferente? Porque realmente o influenciador, ele hoje, ele forma opiniões no Brasil e não é formado tipo manipular, forma do tipo, os conscientes, né? Forma do tipo, a gente tem a audiência da galera e isso gera uma responsabilidade na gente e a gente tem esse poder de conectar a nossa base, a nossa fanbase com marcas. Isso é muito forte. Mas beleza, isso é algo que o influenciador tem. Mas muitos influenciadores não fazem disso um negócio próprio. Então, meu braço com o meu nicho está aqui, com os influenciadores, conversar com cada um deles e falar, faz a tua parada acontecer, faz o teu império. E ao mesmo tempo, a Sabrina me apresentou o universo do empreendedorismo, que é conversar com a cabeça das marcas. Conversar com a galera, fazer o meu próprio negócio, fazer imersões, aprender cada vez mais, gerir o meu time. Enfim, então eu estou nesses dois universos. Aí eu penso, quem hoje em dia está nesses dois universos? Então eu preciso, eu falei, a minha mãozinha está aqui para unir essas potências. Porque quando você pega uma ideia maravilhosa e consegue fazer disso um negócio, você não precisa de tantos números de seguidores assim. Você precisa de estratégia. Então, aí eu falo, galera, muitos empresários nasceram sem ter muito seguidor, mas usando o marketing digital. Pensa, a gente já tem isso orgânico, a gente não comprou, a gente já tem. Então pensa unir essas duas potências. Então, eu tenho vontade de fazer com que isso vire um produto nosso, uma agência para atender outras marcas também. e vamos supor, eu não quero ser o rosto da minha marca. Ok, mas faça como a Boca Rosa fez com o Paiô, por exemplo. Olha que modelo de negócio grandioso e milionário. Então faça isso. E também como inserir a marca no dia a dia, como influenciar de forma saudável as pessoas. A gente não pode virar uma máquina de venda e tipo, estou nem aí com o que eles estão comprando. Você tem que ter propósito, você tem que ter uma noção do futuro. Você precisa criar marcas, por exemplo, Boca Rosa Ré é sustentável, o plástico do shampoo que a gente usa é um plástico reciclado. Nossa Linha é vegana. Então assim, nutrientes naturais. Então tudo isso é pensando no meu filho, é pensando no futuro, é pensando no propósito. Nada sem propósito cresce. Então acho que a gente tem que pegar todas essas pontas e amarrar. Então pensando para o futuro, eu quero sempre fazer ideias virarem grandes negócios. Essa é a minha, é o que eu penso assim para o futuro. E venha o que vier, sabe? Tipo, se vocês dois quiserem um dia ir lá para o compra, a gente tem uma sala de reunião dos nossos clientes, nossos parceiros. a gente faz uma ideia fenomenal acontecer, sabe? Então é isso que eu quero para frente, porque eu não sou muito, eu sou muito cíclica, eu gosto de coisas diferentes acontecendo, eu gosto de inovação. Então eu não posso te falar, tipo, amanhã eu quero ter exatamente isso aqui, porque vai ser óbvio, eu quero fora do óbvio. Eu quero ter uma loja, eu quero dominar o Brasil, tipo, que eu quero fazer um café, Boca Rosa Café, que seria um ponto de encontro de network, eu acredito muito no network e ao mesmo tempo em prazer, que nosso escritório a gente tem esse Boca Rosa Café que a gente quer criar já existe hoje dentro do nosso escritório. A gente tem um café bar dentro do nosso, da nossa área de trabalho. Que eu quero fazer isso, beleza, mas isso é óbvio, os próximos negócios, entende? Então é isso, não tem limite. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso, sabe? Eu estou incumbido de uma missão aqui, porque dentro do grupo a gente tem diferentes plataformas. A gente é mais conhecido pela Finclass, que é uma de finanças, mas a gente tem uma de marketing digital chamada Stage. e já teve gente perguntando aqui nos comentários, a Bianca vai gravar para o Stage? É uma plataforma onde tem, você tem mais de 30 cursos de marketing digital, eu gravei um lá sobre gatilhos mentais, a Malu gravou sobre stories, tem aula do Tiago Nigro, do Joel Jota, que é nosso sócio, e de um monte de gente. diferente sobre marketing. Exato. Testada no mercado, não são professores, por exemplo, o cara dá aula de marketing na faculdade, mas você vai ver, o cara não ganha dinheiro com isso, são pessoas que ganham dinheiro real com isso. E o pessoal falou, convida a Bianca ao vivo. Porque essa é justa, não pode negar. Então, não precisa falar sim, depois a gente conversa, mas você está convidada. Mas eu topo, eu gosto, eu gosto de algumas coisas. O pessoal vai ficar lisonjeado, a gente tem metas de publicar alguns grandes nomes por ano. Você, na minha opinião, a Bianca é um grande nome, porque você é de fato, o que você fez com a sua marca, os números de faturamento que bateu são muito grandes. E para quem quiser assinar, a gente está com uma promoção de Natal, na verdade, com desconto a mais até aqui no podcast, o cupom é OSSÓCIOS25, o preço da plataforma é só sócios? Tá. Então, joga no chat aí depois o cupom, mas o preço normal é R$12,39,90, vai estar por R$12,29. E tem muito conteúdo lá. Vocês vão ser incapazes de assistir todo o conteúdo que nós temos num período aí de um ano, porque não para de lançar também mais conteúdo, tá, gente? Então, para aprender sobre a marca digital, link aqui na descrição com o cupom de desconto. Olha que merchan bom, boludinho. Ficou bom? Que pitch maravilhoso. Ah, esse pitch aí. Será que eu já faço um merchan, então? Faz, bicha. Eu acho que é legal. A gente trouxe alguns presentes para você, Bianca. Eu gosto. Eu vou comentar desses presentes, porque eu tinha preconceito com o negócio físico e eu não tenho mais. Depois que a Malu me mostrou o negócio e eu acho genial que você vai lançar um negócio por conta disso. Mas primeiros presentes. Sim, eu tenho... Para quem não sabe, eu tenho duas marcas e uma... As duas eu lancei esse ano, tá, Bianca? Você não sabe. E muitas delas... E muito... Ela aconteceu inspirada em você também. Ah, não. Para, gente. Mas é verdade. Eu olhava e falava, caramba, eu preciso transformar isso no negócio. E eu tinha muito preconceito com o físico, porque a gente... Do infoproduto. É, eu tenho um infoproduto. Digital é easy. Digital é easy. O materialismo... Gente, é muito easy. Inclusive a Sabrina, ela fica no meu pé, ela faz uma delação. O Materializa, que é o meu produto digital, que fala de hábitos saudáveis e tal, eu não tenho nenhum gasto com ele. Quer dizer, hoje em dia, eu tenho uma equipe que trabalha e tal, mas eu comecei com gasto zero para lançar. Enquanto no produto físico, é muito mais complexo. É um trampo. Tem estoque, tem a estratégia. Distribuição. Gente, é muita treta. E aí, eu tinha muito preconceito, mas o meu marido tinha um sonho. O meu marido tinha o sonho de lançar a minha marca de roupa. E a gente começou nessa brincadeira de começar a estudar o lançamento das roupas, porque eu já, com a minha influência, já esgotava muitas roupas de outras marcas e tudo mais. Mas antes disso, veio uma outra marca. Veio. Gente, eu amo. Ela é a rainha do press kitchen, eu fiquei até intimidada, mas a gente trouxe dois presentes. A gente trouxe, primeiro da Vibrio, que é o meu sex shop. Ai, eu amo. E a Vibrio também é uma... Ah, essa carta aí especial, depois... Essa carta especial, foi eu que escrevi. Ah, mentira. Melhor eu nunca assisti o meu velho a sério. Eu tô estudando ele ainda, não tô conseguindo ler. Mas é difícil mesmo. Mas a Vibrio, ela nasceu com a ideia de ser um sex shop que é... Ele é simples, ao mesmo tempo, sofisticado, e as pessoas conseguem entrar na Vibrio, no site e no Instagram e não saberem que é um sex shop. Então não é aquela coisa pá, que os pintos caem na sua cara. Os pintos coloridos na cara. Não, ele é todo preto e branco. Exato. É um negócio, por exemplo, imagina, a gente viu que no sex shop da Malu, quem mais compra são homens pra dar pra mulheres. Mentira. Então, até tem homem que compra pra três mulheres diferentes. Teve um caso assim, o cara que ia entregar em três endereços o mesmo kit, né? Aí o Marco te ligou, olha, eu acho que você botou o endereço errado, ele não é isso mesmo. Não, tá certo. Mas o ponto é, imagina a preocupação da pessoa, compra, vai receber lá e liga o porteiro, dona Ana, chegou uma encomenda aqui do Palácio do Prazer, uma embalagem roxa, então eu queria fazer um negócio que não fosse chamativo. Enfim, tem vários produtos aí, a ideia do sex shop. Tem um DVD com tutoriais de como usa, a gente fez. Bem legal, super bom gosto. A ASMR, inclusive, eu abri. Mas enfim, inclusive, quem mais compra no sex shop, na Vibrio, são pessoas que nunca compraram um sex shop antes, então eu criei a minha própria demanda, né? Isso é muito legal. E aí tem aí vários, vários brinquedinhos, depois vocês usam, depois você usa, depois você vê. inclusive alguns dos nossos produtos, eu amei, a primeira entrevistada que faz. Alô, alô, minha senhora, você que tá aí na sua casa. Fred Seguito. Nessa época de pandemia, tá tudo tão chato, tão igual, por que não comprar um Chico assim maravilhoso, pra dar uma esquentada na relação. Essa propaganda vocês não esperavam. E inclusive já tem o nosso produto mais vendido. Qual é? É o Bullet, acho que é esse pequenininho aí, ó. Esse aqui? Não, esse pretinho. Esse aqui? que é o vibrador de clitóris, que é um... Maravilhoso. Exato, que toda mulher deveria ter e tal, e essa, e a gente já produz esse, a produção própria. eu tenho... Ah, e tudo mais. Você tem produção própria. Sim. Gente. Os meus só são bem incríveis, quanto a isso. Gente, toda mulher tinha que ter um desses, que é um tabu, né? A gente falava muito, inclusive, sobre isso no tabuleiro. Porque a mulher se masturbar é uma coisa, meu Deus, a mulher descobriu o seu próprio prazer, tipo, ó, sabe? Você sabe, Bianca, que eu comecei a falar de sexo e a história do sex shop aconteceu justamente porque eu era a pessoa que tinha esses pudores. Eu falava que o Bruno sabia apertar os meus botões mais do que eu. Então, não tinha, isso não fazia muito sentido. E aí, eu comecei a estudar, porque eu falei, não, tá faltando alguma coisa. E aí, eu comecei a falar disso e descobri que boa parte das mulheres passam pelos mesmos problemas. E aí, um sex shop entrou em contato comigo, aí eu comecei a vender e depois o meu sócio falou, por que você não vende? Você não tem o seu próprio sex shop. Sentiu daí, né? Gente, isso é muito bom. Chama Bullet. Os meninos estão morrendo. Olha, gente, são coisas que não esperávamos no podcast. Ah, gente, por que não? Olha isso, é um produto maravilhoso, vão vender. Bianca, na carta, eu queria que você lesse só a primeira frase que está em destaque. porque essa frase, ela é um ponto importante. Você falou dessa questão de preconceito e tem muitos homens que falam, mas a minha mulher vai ter um vibrador de clitóris, né? E não tem sentido, quer dizer que eu não satisfaça a minha esposa? Se você puder ler essa primeira frase. Deixa comigo. Nenhum homem é melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. E é a realidade. Eu peguei essa frase de um gestor falando sobre inteligência artificial, mas eu vi que cabe muito bem para o mercado de vibradores. É praticamente o nosso slogan. E qual o outro presente, amor? E o nosso outro... Depois você lê que a carta é super criativa, Bianca, você vai adorar, você vai dar bastante risada porque foi o Bruno que criou. Gente, demais, demais. E aqui a gente tem a minha marca que também nasceu esse ano, que é a MEP, que é a marca de... Olha, eu abrindo o presente dos outros. Isso é muito eu. É mais pesado isso. Eu tenho um vibrador, inclusive, que ele se chama Pinquinho. Foi o meu primeiro. Sabe aquele primeiro que você vai mesmo na Sexy Shopping ali mesmo? Já tá ali, você fala... Eu tô dando uma galeria do nada no final na Sexy Shopping. Aí eu vou comprar um espinho colorido. Aí, Pinquinho, o nome dele tem muito apreço, inclusive. Então, meu público já me conhece nessa versão. Já tá sabendo, tá ligado? Ótimo. Nada, deixa aqui doadinho. Joga aí no chão. É uma mulher multifacetada, né, gente? Ela vai pra roupa. É uma coisa que a mulher tem, né? A gente vai pra tudo quanto é o universo. Exatamente. E essa era a ideia, na verdade. Até por isso eu vim pros sócios, né? Porque o que aconteceu? Lá no meu Instagram eu falava de hábitos saudáveis. E eu falei, cara, hábitos saudáveis passam por muitas coisas. O sexo, inclusive. Então, eu tenho que falar de sexo. E aí, eu comecei a falar de sexo. E aí, depois... Sim, e a gente escolheu isso aqui porque isso aqui é um VV Clicô Rosé. Para os leigos. É, rosa em francês. Entendeu? Então, faz sentido. Ai, gente, como é a bênção. Não, pros leigos. Gente, que é rimo isso aqui. Nossa Senhora. Eu não sei se eu vou usar o combo. Ah, é por favor. Marca a gente naquelas. Aí, enfim. O monocromático. Não, você tá brincando comigo. A gente, na verdade, são duas peças, né? O vestidinho e um topzinho. Os dois rosas. Minha sócia falou, ah, ela é rosa. Tem que mandar rosa. Porque, na verdade, a nossa coleção agora é Like a Pink. Mentira. Isso. Tem lá no seu... Tem. Like a Pink. Mentira. Aí, a gente... Aí, ela falou, meu Deus do céu, tá escrito lá. Like a Pink. E a nossa coleção. E aí, enfim. Daí, a gente falou, vamos presenteá-la com umas pecinhas da MEP que nasceu como um sonho do Bruno. E a gente tá aí. Já tem dois meses só a marca, então... Muito recente. E por que MEP? MEP porque a ideia era ser um mapa pra poder simplificar e fazer com que as pessoas alcançassem, né? Um estilo simples e sofisticado e etc. E seria um mapa pra achar essas coisas. Porque quando eu comecei a entender que a minha... O meu visual, né? A minha imagem passava uma informação e eu tinha que comunicar com isso. Bianca, eu me vestia muito mal. Se você olhar os meus vídeos lá do YouTube... Não posso te julgar. Nossa, era uma coisa assim horrível. Eu não sabia transmitir. Eu era muito... E eu também era uma coisa meio menina. Eu não conseguia passar uma imagem de mulher. Uma seriedade. Uma maturidade. E aí, eu comecei a estudar sobre isso e eu tinha dificuldade pra achar essas roupas. Então, foi uma forma. E também, Malu Perini. Mas a ideia é que um dia... Eu amo quando tem vários encontros de informação. É que um dia a gente consiga... Ao mesmo tempo que ela transmite, né? A informação de Malu Perini, ela não transmite se um dia eu quiser vender. E aí, era isso que eu ia perguntar pra você agora. A gente já criou essa marca pensando olha, MEP, todo mundo sabe que é Malu Perini. Mas se precisar vender um dia, depois de dois anos, ninguém mais sabe que era de Malu Perini. Por exemplo, a C&A. Vocês sabiam que C&A foi fundada pelo Carlos Alberto? Sabia disso? Não. Porque é mentira. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Porque tem isso. Agora, ó... Bianca, o que eu mais falo nesse podcast... Eu tinha que ter coisa de antes, cara. Eu só fico fazendo pegadinha. Eu odeio não ler as pessoas. Nesse podcast, a frase que eu mais repetia é mentira. É mentira. Porque todo mundo fica assim. Aí eu confio mais nada com isso. Mas falando sobre negócios, por exemplo, eu disse que eu tinha muito preconceito com produto físico porque até então eu pensava que nada era melhor do que vender um login e uma senha. Eu falava até do exemplo da pandemia. Poxa, imagina na pandemia, vamos supor, as suas maquiagens. De repente, todos os comércios do Brasil estão fechados, tá lá o estoque, vai passando, né, primavera, verão, verão, inverno, tem que trocar a linha de maquiagem e pra trocar vai ter que vender aquilo mega barato, come margem. Eu pensei, meu negócio foi zero afetado até vende mais que o pessoal tava trancado em casa. Então eu pensei, isso é muito bom. Até que, quando ela foi criar a marca de roupa e o sex shop... Até que os vibradores aconteceram. Mas eu vi... Mas eu vi o seguinte nesse ponto. Tem uma métrica que a gente acha muito importante aqui no nosso negócio, sem querer entrar em termos de negócios complicados, que é o LTV sobre o CAC. LTV é o lifetime velho do cliente. o quanto o cliente vai te gerar de valor ao longo do tempo, né? E o CAC é o custo de aquisição do cliente. Então as minhas redes me davam um custo muito baixo, era aquisição orgânica, custo zero. Só que eu só tinha, naquela época, um produto pra vender. Então era limitado. Aí numa marca de roupa ou de maquiagem, isso eu acho genial. Você tem mais de 16 milhões de seguidores, então o teu CAC é zero e a pessoa pode comprar maquiagem todo mês. Então essa pessoa pode ser sua cliente durante anos e anos, talvez até o final da vida dela. Sim. É muito bom isso. Isso é muito legal porque assim, é o que você falou, são modelos de negócios completamente diferentes, entendeu? Como você vai vender um vibrador online? Como você vai fazer isso acontecer? Vender online sim, mas não tem como não ser palpável. Então assim, são mercados diferentes e cada um tem suas lutas, entendeu? Ganhos e perdas também. Óbvio que com a gente, a gente bateu essa meta de vender três vezes mais dentro de uma pandemia e tudo mais, foi algo muito louco, mas porque a gente também criou muita estratégia para isso com os nossos clientes B2B. Mas assim, ao mesmo tempo é um risco muito grande produto físico, mas é uma paixão que nada, nada é mais, é, é, engaja mais alguém do que ela pegar um produto. Por isso que eu acredito muito em loja física e no futuro eu quero muito ter, porque eu acredito em experiência. a gente é do contato, então se você tem, por exemplo, cada produto que a gente lança, a gente investe em identidade visual, em cheiro, em experiência, em história, por que que ela está se dando aquele lip tint que tem a bolinha, que tem a minha carinha na embalagem, inclusive a gente foi um dos pioneiros a trazer lip tint para o Brasil, então eu fiz uma cartilhazinha dentro ensinando como aplico lip tint, porque a mulher não tinha uma lip tint, um lip tint não é necessário, eu não sabia que dava para usar como blush. Lip tint é tipo um gloss, tá gente? Só para vocês entenderem. Isso, é uma tintazinha que deixa aquele rubor natural, então é um... Ah, pode usar também na bochecha? Na bochecha, é super prático, é um produto super prático e era novo ainda no Brasil, ainda não tinha. Então tudo isso que a gente cria para um produto físico, cheiro, história, tudo isso é um mercado completamente diferente do mercado online, então é isso, tipo, eu quero ir para esse lugar, é trampo aqui, mas é muita paixão envolvida e tecnicamente... Ah é, é marqueteira, pelo amor de Deus. Tcharam! Isso é um lip tint. Isso é um lip tint. Você conhecia um lip tint? Não, não conhecia. Posso te vender um lip tint? Por favor. Por favor, depois que eu fiz toda minha propaganda aqui. Na década de 70, uma marca, as mulheres de um cabaré pintavam os seios com uma tintinha rosa. E aí nessa época, uma marca, aí isso foi, na verdade foi em 50, em 70, uma marca olhou e falou assim, ué, por que que eu não faço isso virar um produto? Mas vender só para os seios é muito nichado, então a gente vai colocar nos lábios e, enfim, na maquiagem. Assim nasceu esse produto, o lip tint. Por isso que ele é todo pin-up, inspirado nas mulheres dessa época. Então eu me vesti de pin-up, fiz um desenhozinho meu pin-up, coloquei na embalagem, foi a primeira vez que meu rosto apareceu numa embalagem de um produto, inclusive. E ele tem toda essa história para que a pessoa que quando compra um lip tint já ganha um produto novo, entender a história dele, sabe? Falar, tá, eu estou passando do rosto, mas qual é a história disso aqui? Eu amo histórias, né? Eu sei que você também ama. Gosto. Então é uma coisa que... E vende muito, né? Vende demais, é o que vende hoje em dia, gente. A gente não quer coisas rasas, principalmente depois da pandemia. A gente aprendeu a valorizar as coisas, entendeu? Então isso tudo a gente coloca dentro dos nossos produtos físicos também. E é uma história muito gostosa de contar. Eu falo, produto físico é a minha grande paixão. Eu sou apaixonada. Eu quero muito lançar infoproduto, eu sei que é um mercado gigantesco. É estourar de vender. Eu sei que tem... Eu sei, mas eu quero para pegar o dinheiro e investir no meu negócio. Mas está certo, então. Mas está certo. Se o seu negócio vale, vai reproduzir ainda mais. Rael, qual o cupom que ficou? O pessoal está perguntando aqui, está na dúvida. Então é o que eu tinha falado, né? Tá. Sócios25. Pessoal, 25% de desconto. Agora, Bianca, vou te fazer uma pergunta. Eu já até fiz um comentário assim, num post seu, só que tem 6 mil comentários num post seu, então quase ninguém deve ter visto, né? Mas quando você fez aquela live com a Forbes, tudo, eu falei, olha, eu vejo a Bianca fazendo o que a Kelly Jenner fez lá fora. A Kelly Jenner é uma das Kardashians que lançou uma linha de maquiagem e ela ficou bilionária. Bilionária. Quanto falta para o bilhão? Ou nem falta mais? Porque eu posso fazer umas contas aqui e mostrar que não falta não. Não, o meu bilhão ainda não chegou, ainda não. Certeza? Absoluta. O meu bilhão, não. Mas ele está pensando... Fale e depois eu vou falar o meu raciocínio. Eu já sei o que está pensando. Mas ela é a minha maior inspiração. Tanto que na estratégia de lançamento do company, a gente fez o nosso feed de antecipação com o Countdown, que é uma maneira nossa de lançar qualquer tipo de produto nosso ou qualquer ideia. E aí, ali eu falei, cara, vamos inspirar em cinco personalidades que são ou muito criativas ou do mundo dos negócios. E aí, eu escolhi a Kylie ou do mundo real também ou uma personagem. E me coloquei dentro dela justamente com essa ideia de me colocar como uma mulher do marketing, uma mulher do empreendedorismo. Eu sei que isso já vem acontecendo, mas vem acontecendo porque a gente cria essas estratégias. E a Kylie foi a primeira justamente por isso, porque a Kylie, o negócio dela começou quando as pessoas estavam falando da boca dela, falando da boca dela, era um ponto de insegurança dela. Todas as irmãs esteticamente perfeitas, ela ainda adolescente. E ela falou, cara, eu vou falar que é um batom e vou lançar esse batom, um kit de batom com lápis. A bicha fez isso, cara, e ela esgotou em três minutos. Caramba. E isso é fascinante. Naquela época, ela lançou, eu falei, eu preciso fazer isso que essa mulher fez no Brasil. Então, ela é uma grande referência para mim. E foi com ela que eu aprendi muita coisa. Foi através dela que quando a Paiô entrou em contato comigo falando, assina essa linha aqui, a linha pronta, eu falei, não, eu tenho que criar, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer a minha própria história acontecer, criar dentro do meu storytelling, da minha vivência, das minhas histórias. Então, qualquer produto que a gente lança, eu tenho história para contar, porque eu acredito muito nisso. E a Kylie nasceu do limão, uma limonada. Ela pegou um limão, fez uma limonada. Então, por que eu vou ter medo da crise, que é um limão, se eu posso pegar essa crise e contornar e crescer ainda mais? Usar ela de trampolim, se você fizer isso com um trabalho muito bem feito, né? Óbvio que é um risco. Mas já está ali, às vezes, o risco, que é o que aconteceu com a Kylie, porque ela não ia fatorar em cima disso. E ela é a Kylie Jenner. Acho que ela é a jovem mais rica aqui do mundo, né? Acho que ela foi a bilionária mais jovem. É, a bilionária mais jovem. Pelo menos, quando ela ficou bilionária, era, não sei se alguém já passou, porque hoje em dia está... Ou está babado. O pessoal está cada vez mais rápido. Mas você é dona de 100% hoje? Não. Ou já tem gente que é dona de uma parte? O que? De Boca Rosa Beauty? Boca Rosa Beauty, na verdade, é uma cocriação. Então, a ideia, o processo começou como se fosse um licenciamento de produto. Entendi. Então, eles têm a porcentagem e eles mexem com toda a parte física mesmo químicos e tal. Distribuição, tipo, a distribuidora é deles. E eu entro com a parte de marketing, de criativo, de desenvolvimento de produto, de toda essa área criativa. Então, não é algo criado do zero meu. Eu queria que fosse desde o começo, mas eu falei, não, preciso estudar esse mercado. A melhor coisa que tem... Foi quando a Paiô abriu portas para mim. E foi incrível a troca, porque Paiô era uma marca que tem 68 anos no mercado e não era uma marca jovem mais. Uma marca grande. Já era. Uma marca gigantesca no Brasil. E ela ia me dar o posicionamento que eu precisava como uma jovem da internet. Porque eles são gigantescos nos pontos de venda. Eu falei, nossa, é isso? É sobre isso? Aí eu falei, Paiô, vamos arrasar, vamos fazer acontecer. E aí, enfim, fizemos essa história. Então, não é um negócio criado do zero meu ainda. É que o Bruno queria te perguntar se você ia vender. Não, não. Podemos conversar sobre isso também. Mas o ponto é o seguinte. Primeiro, é ótimo ter sócio, porque você vai mais longe do que iria sozinho, né? Já que o conhecimento, uma economia tão complexa quanto é a do mundo de hoje, ele está disperso pela sociedade, é melhor que você tenha sócios que entendam de uma coisa que você não entende. Exatamente, unipotências, né? Exatamente. O pessoal vai se juntando para ser melhor do que seria sozinho. Só que o meu raciocínio, você talvez não seja bilionária ainda, mas a tua empresa já é bilionária. Sim. Esse aqui é o ponto. Pelo seguinte, o pessoal pensa, ah, para ser bilionário tem que ter um bilhão em conta bancária. E não, né? Não é assim, é. Os bilionários, eles geralmente criam uma empresa e ela fica tão valiosa que o pessoal querendo comprar uma parte fala, olha, vou comprar uma partezinha e na avaliação fica valendo um bilhão. Quando você falou bem no comecinho aqui do podcast, olha, nosso faturamento foi de 120 milhões, eu falei, caceta, 120 milhões? É muita grana. E aí, dando um exemplo com números aqui, vamos supor que o lucro não sei se é isso, mas se a Bianca quisesse vender uma partezinha do negócio dela para alguém, eu quero comprar, por exemplo, de fato eu quero. Aí eu falo para a Bianca, Bianca, eu estou avaliando o teu negócio aqui, eu vou comprar, eu acho que ele vale 100 milhões. Ela vai pensar, poxa, mas eu faço 50 em um ano, vou crescer ainda, isso é muito barato, o meu resultado desse ano é um mercado por dois. Aí depois eu falo, ah, então vou comprar por 10 vezes esse resultado, estou avaliando em 500 milhões. É muito pouco para uma empresa que cresce tanto quanto a sua. aí no final vamos supor que eu falo, tudo bem, eu pago 20 vezes seu lucro atual, 20 vezes 50 milhões dá um bilhão. Mesmo que eu compre uma partezinha mínima, o restante da empresa está avaliado nesse patamar, então vira uma empresa bilionária. É assim que o pessoal fica bilionário. Você está descobrindo agora então que a sua empresa é bilionária. Não, já sabia disso, com certeza. Ela fez uma cada dia. Camarote, vamos de capa da ponte. Maravilhosa. Não, muito, muito bom. E acho que para a gente chegar já no final, falar sobre a sua fase atual. Você foi mãe agora, né? O que isso mudou na tua vida? Cara, é impressionante assim, porque responder essa pergunta, a gente vai para um clichê de que mudou a minha vida, me amadureceu, mas eu gosto de falar de um ponto que a gente não tem falado tanto, né? Que é sobre a maternidade real. Então assim, eu sempre tive um sonho de ser mãe, eu falava, eu nem queria casar, eu queria ser mãe. Falar, nossa, eu quero ter meu pedacinho no mundo, eu quero deixar um legado, eu quero, enfim. E aí, encontrei o Bruno, o Fred, o nome dele é Bruno, e aí eu falei, cara, é com esse cara que eu vou fazer isso acontecer na minha vida. E a gente planejou o Cris, e quando o Cris veio na minha vida, quando eu engravidei, eu vinha de uma fase da minha vida muito livre, muito, nada me prendia, sabe? E aí eu falei, nossa, pela primeira vez algo está me prendendo, que é o meu bebê, que está aqui, está na minha barriga, e a saúde dele depende da minha. Então, isso me ensinou muito no sentido de, caramba, quais são os limites reais da vida, sabe? E eu aprendi com o meu filho. Que mata. Então, assim, o Cris, ele me preparou para a fase nova que eu vou viver agora. Porque antes, eu era uma menina muito do criativo, muito, muito acelerada, eu gosto de projeto na rua, sabe? Projeto feito, mais do que milhões, mais do que, eu gosto de fazer história. E eu estava focada nesse lado. Tá, e quando você traz isso com uma certa maturidade para você pensar a longo prazo? Que tempo que eu tinha de fazer isso? Eu não tinha? Então, o meu filho me trouxe essa maturidade em pouquíssimo tempo para eu criar o company. E conseguir fazer com que as minhas ideias tenham mais base, sabe? Que tenha uma base. Solidifiquem, né? Dê tempo para pensar, para ela ficar ali curtindo um pouco. Exatamente. Marinando. Marinando. Pois é, porque eu era muito assim, muito instantânea, tudo, tive uma ideia, vamos fazer. Agora não, agora eu penso, não, a gente não vai fazer essa ideia agora. Meu time fica tipo, ué, não vai fazer mais? Nossa. Esse Cris, hein? Ai, já pediram benção para o Cris hoje? Então, ele me trouxe essa maturidade, assim, e o casamento também. Eu sou uma mulher completamente mais racional do que antes. Eu era muito mais emocional. Então, isso me trouxe uma maturidade que eu não teria. Eu teria, acho que uns 5 anos se eu não tivesse o Cris. Então, assim, hoje ter um filho para mim vai muito além até do que a parte fofa e romântica. Já é, eu tenho um bebê. Tipo, cara, o propósito do Cris na minha vida é muito grande. E eu sou apaixonada com quem neném agora está fazendo 4 meses? Muito linda. E aí ele me faz isso, ele faz falar sério e depois de 2 segundos eu falo com voz de neném e eu viro essa louca. E gargarraiei que agora está dando gargalhada. E também aproveitei esse momento para fazer um doc chamado Mãe na Real no YouTube. Inclusive, quem quiser acompanhar é que lá eu abri o meu coração. Porque quando eu passei pelo Puerpere eu falei, gente, essa parada não é como a gente vê nos filmes, né? Amamentar não é aquela foto fofa da mãe assim com o neném tipo barriga com barriga, né? Eu morria de rir com o Cris às vezes no começo entre os surtos. Porque eu falava, gente, meu filho não vira barriga com a minha barriga. Meu filho fica assim, ó. Como é que eu vou fazer essa criança mamar direito aqui, gente? Então, a maternidade real é bem diferente do que a gente vê e por isso que eu me comprometi pra falar, galera, ó. Todo mundo que me acompanha aqui quer ser mãe? Seja, é incrível. Mas seja consciente. Não vai achando que ah, é, uhul, é só a parte boa. Porque é punk. Se prepare pra parte punk. Mas ela vai te transformar. Toda mulher mãe, assim, pra mim tem o meu respeito. Eu admiro, assim, olho qualquer mãe e falo, nossa, que mulher foda. Que mulher incrível, sabe? Eu costumo dizer que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu acho que a maternidade deve passar. deve precisar de bastante baixa expectativa. Porque as pessoas colocam uma expectativa lá no alto e aí no final é dor, é sofrimento, é previsão de sono, é um monte de coisa. Eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser. E aí eu imagino que se a pessoa coloca uma expectativa alta, a queda é muito grande também, né? Sim, essa frase que você falou é maravilhosa porque acaba sendo muito lógico isso, né? A gente bota uma expectativa de... Por exemplo, meu filho tava com nove meses e eu falava nossa, eu não vejo a hora de eu olhar a carinha dele. Quando eu olhar a carinha dele, tudo isso vai passar, todo esse sofrimento vai passar. Pera, mas e o parto? Eu tive um parto normal de 20 horas. Trabalho de parto. E quando você assiste, tem muitas obstáculos que falam não assista, porque impacta muito e você fica com medo. Mas eu quis assistir. E eu olhava aquilo, respirava fundo e falava não, eu sou forte, vamos embora, eu vou arrasar. Vamos embora. Então, assim, é uma parte que você... quando você olha, quando você passa por aquilo, você fala, cara, parece que a gente tem super poder. porque se você fala pra um homem assim, ah, você vai passar por isso aqui, ele fala, nem foder, não tem saúde. A natureza é sábia nesse ponto. Vem lá de trás, vem da época quando a gente era bicho, vem tipo... E por isso que a gente esquece. Ele falou que lá atrás, se a mulher não esquecesse, ela não ia ter outros, entendeu? E a humanidade ia acabar. Então, é isso, é muito instinto animal. Você vê a nossa história ali nascendo, sabe? Quando você vê que o bebezinho depende de você, pra ele se alimentar, ele depende de você. Enfim, e é uma brisa muito doida, é incrível, mas é isso, vá com baixa expectativa pra que você não se frustre, porque frustração é tão ruim numa fase dessa que precisa só da sua força. Sim, com certeza. Não se julgue se você não tá tipo, ai, meu Deus, meu filho nasceu, a carinha dele, pronto, resolveu todos os meus problemas. Não, eu tava, filho, e agora? Como a gente vai assumir esse beó junto? Eu e você aqui, eu boto você pra mamar, você não ama? Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Então, assim, foi luta ali, e a gente tem que estar forte nesse momento. E os homens, o meu marido, ele tem uma frase, assim, que quando ele fala, todo mundo entende, que é tipo, o bebê, nos primeiros 45 dias, ou enfim, no puerpério, cada puerpério tem um tempo, ele é a extensão da mãe. A mãe doa a alma dela por aquele bebezinho. Mas e quem doa a alma pela mãe? Nossa, ainda até me emociona. Quem doa a alma pela mãe? Porque a gente fica ali completamente... A gente esquece quem era a gente era, a gente esquece quem a gente era como mulher, como empresária, como sonhos, quem era a Bianca antes. E eu sou uma pessoa que tá lutando pra ser feliz naquele momento mais difícil da minha vida com o meu filho. E quem cuida desse psicológico, dessa mulher, que tá nascendo ali também, Uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe. E você ter o seu marido, homens, ter um companheiro, ou enfim, se for um homem ou uma mulher, o seu parceiro nesse momento, você tá ali do lado daquela pessoa que tá se doando pra aquele bebê, aquilo salva a gente de um jeito que a gente não consegue explicar. Então, assim, eu falo que eu casei com o Bruno no meu puerpério. Olha que louco, no momento mais difícil da minha vida, eu olhei pra aquele homem e falei, cara, eu admiro esse cara. É esse. Eu admiro esse homem. E eu tinha dificuldade de falar isso. É de operada, não sei o quê. Eu sou meu homem. E, tipo assim, eu olhava pra ele e falava, nossa, que incrível. Então, que todos os homens ouçam isso, porque se um homem não falar pra outro homem, tipo, às vezes a conexão fica falha, sabe? Então, por isso que eu uso a frase dele, pra que outros homens entendam isso e mais mulheres tenham um pouco mais de paz nessa fase de puerpério. Então, pra vocês dois, acho que é uma boa mensagem pra vocês. Que legal, tá vendo? A gente pretende no final desse ano. Do ano que vem. Aliás, é. É que já virou, né? Verdade. No final do ano que vem a gente pretende começar os trabalhos. Que bom que era o segredo que a Bel já tá contando. E pode ser antes, porque o nosso método contraceptivo não é lá essas coisas, né? Nunca se sabe, entendeu? Pode ser que seja... Os planos é começar as tentativas. Mas já estamos de olho nisso já. A gente já treina bem. Já estamos de olho. Estudem bem, sabe? Entendam, leiam sobre... Ah, não, a gente tá treinando outras coisas. Eu amo. Tô usando. E aí, amor? Acabou as suas perguntas? É isso, Bianca. Você quer deixar algum recado final pra quem tá assistindo? Porque as pessoas te têm como inspiração em várias áreas. Nós somos um podcast do nicho de negócios, principalmente negócios, mas em muita coisa, pô. Muita coisa. O que você podia deixar de mensagem? Eu queria deixar uma mensagem. Eu queria falar, na verdade, sobre persistência nos dias de hoje. Porque tá tudo muito vulnerável, né? Hoje em dia. Tipo, um negócio, você falar. Eu criar um negócio que tem a minha cara, eu sustento a parada, mas ao mesmo tempo se der um B.O., e aí, o que eu faço? Então, eu acho que hoje a gente precisa ter resistência pra lidar com o negócio na internet. Então, assim, a frase que eu digo pra todo mundo é não existe uma estrela maior nela do que em mim, do que na Bruna, do que... Não existe. Existe você não desistir e levar com menos expectativa, sabe? arregaça a manga e trabalha, estuda, crie a sua estratégia de maneira mais inteligente, saiba delegar e não desiste. Porque não existe uma fórmula mágica. A fórmula é real. Então, eu falo muito sobre o sonho, né? Então, eu gosto de falar dessa parte mais real da parada mesmo e que isso fique de mensagem pra muitas mulheres, inclusive mulheres, homens, mas mulheres que têm medo de empreender, que não têm esse... Não têm essa... Essa... Essa motivação, sabe? Então, eu sinto que eu posso botar uma sementinha ali em cada mulher que a gente é muito foda em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um talento gigantesco. A gente só precisa de muita resistência mesmo, sabe? De falar, ok, cada um tem um tempo, cada um tem uma hora. Não é porque pra mim aconteceu agora que se pra... Pra Adriana não aconteceu, a Adriana tá no caminho errado. Não. Cada um tem o seu tempo e é só pra você não desistir. Eu tô nessa vibe. Você fala, cara, como eu cheguei até aqui, eu só não desisti. Porque em momentos muito difíceis eu falava, ok, aguenta isso aqui, eu só não vou desistir. Porque fica menos romântico e fica mais prático e fica mais acessível pra todo mundo, eu acho, viver assim, sabe? Com certeza. Essa é a minha mensagem que eu passo pras pessoas. Ótima mensagem. Ótima mensagem. Eu vou deixar uma mensagem do chat aqui. Comprem Boca Rosa Harry Beauty. Mandaram aqui. Ah, eu tenho uma frase maravilhosa. Tem água aí, gente? Alguma aguinha. Thank you. Essa não é sua? Ah, é pra beber? É. Achei que era pra mensagem, sei lá. Alguém arranja uma água. Não, pega uma água zerada, por favor. Tem aqui, tem aqui. Essa daqui é pra beber. É lógico que era pra beber, né? Que pergunta é mais idiota. Falhou, pegou um pontinho cego dele. Pois é, pois é. Mas o que eu ia falar, você falando sobre isso de persistência, o que me veio na cabeça é a história da Dança da Chuva. Já ouviu essa história? Não. A Dança da Chuva é uma tradição dos índios, principalmente na América do Norte, e tem uma peculiaridade. A Dança da Chuva, ela sempre deu certo. Sabe por quê? O pessoal dançava até chover. Podia demorar um dia, seis meses ou dois anos. Eles estavam lá, uma hora chovia e falaram, a dança deu certo, né? Então, com negócios, é mais ou menos isso. Exatamente. Mesmo. É lógico que tem gente que não vai conseguir tentar pra sempre, tem custos envolvidos. Sim. Mas se pegar o seu negócio como exemplo, você começou no digital, onde os custos envolvidos, inicialmente, são muito baixos, e você, investindo muito pouco, pode ter um poder de escala gigantesco. Sim, é isso. É isso que eu mais gosto no digital. Se der certo, muda de vida. Se der errado, você perde, mas costuma perder pouco no final das contas. É, e é um degrau a mais, né, também. Porque se eu fosse pensar nessa cabeça de medo, eu teria desistido lá atrás. Então, acho que é sobre você ir insistindo até a chuva chegar. Até a chuva acontecer. A sua cabeça tem que querer, entendeu? Sem falar que você quer. Então, pensa todo dia. Eu quero. Tem que ser assim. Aí, a frase que eu falo, que dá muito certo, é, bebam água. Tinha a ver com a frase. E compra em Boca Rosa Beauty. Muito bom. Ficou a expectativa, né? Toda fica esperando. Ela fala, eu taco merchan. Ótimo. Perfeito. Bianca, obrigada por ter vindo. A gente adorou te receber. Foi, foi ótimo. E como que as pessoas te encontram em rede social? Meu Instagram é arroba Bianca. E lá é o centro de todo esse leque de negócios. E tem o Boca Rosa Company também, que é o nosso novo, nosso novo, nossa nova conta. E ali a gente foca muito mais em empreendedorismo, em marketing. Então, todo esse conteúdo que a galera quer esperar de mim, sigam o Boca Rosa Company, que lá é o nosso próximo objetivo para 2022. Então, é isso. No canal no YouTube também, como Boca Rosa. Escreve lá, Boca Rosa. Em todos os outros lugares. Compra em Boca Rosa Beauty, que vocês vão achar tudo. E vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini, lá no Instagram. Tem também o By Malu Perini, que é a MEP. Também tem a Vibrio. Enfim, hoje eu estou dando todos os arrobas, porque a gente fez propaganda de tudo. Mas vocês encontram a gente também aqui toda quinta-feira, meio-dia, geralmente. Agora, ao vivo, a gente tem feito bastante. E o que mais, amor? É isso. É isso. Em todas as plataformas de streaming de áudio, quando vai ao vivo, meio-dia, um pouquinho depois. Se não, é ao vivo, às seis da manhã, para vocês já fazerem o card do Dinha, ouvindo os sócios. E se inscreva aqui no canal dos sócios. No meu caso, vocês me encontram no Instagram, em Bruno, Underline Perini, aqui nos sócios toda quinta. E também no canal Você Mais Rico, vídeos toda segunda e toda quarta falando sobre finanças. Pessoal, novamente, muito obrigado por acompanhar. Bianca, foi um prazer ter você aqui. Gente, o prazer foi todo meu. Adoramos mesmo. Eu espero que volte mais vezes. Que delícia de conversar sobre isso. Muito obrigada. Eu tenho um presente para você. Ah, por favor, então. Olha. Sobre ter time, né? Eu falei, gente, cheguei aqui sem presente para ela. Poxa, que bacana. O meu time providenciou. Nossa, não foi um kit, não foi um presentinho, foi um kit. Rapaz, ai, que maravilhosa. Esses são meus babies. Ah, esses eu não conhecia. Ah, tem até shampoo de... Shampoo e condicionador em barra. É uma novidade no mercado brasileiro também. Temos aqui o Lip Tint. O Lip Tint, olha eu na embalagem. Ai, muito lindo. Identidade visual pin-up e tal. Ah, que é da linha azul, essa daqui, né? Com a gambana. Boca Rosa Beauty é azul e hair é rosa. É infinito, gente. Batons. Maravilhosa. É pra tu mesmo, você... Nossa, eu vou usar bastante. É porque aqui no podcast eu tenho que toda hora trazer uma cara diferente, né? Depois você me explica tudo que eu tenho que usar. Isso daqui é pra quê? Explica, pode deixar. Isso é um fluido pra você usar no cabelo antes do secador, sabe? Pra proteger o cabelo e não quebrar, se esrolher. Pronto. Adorei. Obrigada. Ah, meu amor. Amém. Que bom que você gostou, fico feliz. Trocamos, inclusive. É verdade. Todo mundo feliz agora. Eu amo todo mundo feliz. Exatamente. Obrigada, Bianca. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi demais. Que bom que gostou. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Beijos. Ai, amei.